Bom dia. Vamos dar início aqui à nossa reunião de avaliação do segundo quadrimestre de 2024. Queria agradecer a presença de todos. Vamos convidar aqui para compor a mesa a representação da Fazenda, do Gustavo Tilman, o nosso querido Rafael, representando aqui a Secretaria de Planejamento, Francisco Iglesias está aí? Não, né? Queria agradecer aqui a... Esses aqui estão aqui, Alada, ou só aqui confirmaram? Tá bom. Bom, sintam-se todos abraçados, cumprimentados. Registrar a sempre atuante e honrosa presença do nosso... O meu professor, Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Registrar aqui também, com alegria, hoje, a presença da deputada delegada Marta Rocha. Agradecer aí as demais representações de classe. Estou vendo aqui a Defensoria. Aqui, citar aqui o meu sindicato. Sindicato dos auditores aqui. Cumprimentar o Ricardo. Enfim, sintam-se os fazendários. Sintam-se todos abraçados. Cumprimentar o Sérgio Rui aqui, em nome de toda a assessoria do orçamento. Sérgio Bom, né, Luiz Paulo? Antes ele era Sérgio Rui, agora ele é Sérgio Bom. Convivência com a Leste está transformando ele num Sérgio Bom. Sem mais delongas, passo a palavra para o Gustavo, para fazer a apresentação. Depois a gente abre o debate aí. Se o deputado Luiz Paulo e a deputada Marta e eu quisermos, assim, interferir, para não ser aquele... Como a gente está criando essa metodologia no orçamento, fiquem à vontade. Depois a gente abre aí o debate. Bem, bom dia. Estou entendendo que nós vamos... Chamar o nosso secretário do Tesouro para compor a mesa. Deputado, se registrar a presença, o deputado Flávio Serafim. É. O Ada, você pediu para diminuir esse ar aí um pouquinho? Então, bom dia a todos, deputados, deputada. Começar aqui também com uma saudação aos professores, os de fato. E essa casa aqui é cheia de professores, a gente está sempre aprendendo aqui. E a sociedade está sempre aprendendo também. Então, parabéns por esse dia dos professores. Obrigado. Não, está projetando aqui a... É, pessoal, começando aqui a reunião. Só aproveitando também a... Dado que nós temos duas apresentações hoje, e a última que a gente fez tem pouco mais de um mês, os números não mudaram muito. A gente tinha feito aqui, na última oportunidade, a apresentação do terceiro bimestre, que corresponderia ao primeiro semestre do ano, e agora a gente está pegando também o mês de agosto, no quarto... No segundo quadrimestre. Então, assim, os números não estão muito diferentes do que a gente apresentou anteriormente. Uma pequena variação nos índices econômicos, que a gente tem observado, que a gente faz atualização de acordo com o Boletim Focus. Eles fizeram uma variação positiva aqui de algumas variáveis, e eu vou citar para vocês o que mudou basicamente da apresentação passada para cá. Só esperar um pouquinho, só a apresentação entrar no ar aqui. Depois eu vou pedir até ao deputado Luiz Paulo para fazer uma apresentação para a gente. O deputado Luiz Paulo está estudando muito e acompanhando muito de perto a questão da dívida e das sugestões, para que a gente também incorpore esse debate aí no momento oportuno. Conseguiu aí, campeão? Tem alguém tomando essa... Ah, você que está. E uma coisa também que eu já identifiquei, que eu estava conversando com o Rafael, Luiz Paulo. Na LDO, na LDO, a gente aprovou uma LDO prevendo o déficit primário. Na apresentação da Fazenda aqui hoje, está falando em superávit primário. Eu quero entender essa... essa dinâmica. a gente estava prevendo um déficit primário de 2,9 bi, aqui está vindo com superávit primário. Por mais que a Receita parabenizar meus colegas auditores e todos os esforços da Secretaria de Fazenda, por mais que a gente esteja tendo um resultado excepcional do CMS, graças também ao projeto do deputado Luiz Paulo de aumento da líquida modal, mas essa... eu não consegui compreender essa guinada tão vertiginosa. é, pode ser também. Pode ser também. Mas vai ficar claro hoje aqui. E aí, Weber? Boa. Lady Murphy? Deputados... Quer fazer uma introdução? Vamos inverter, Luiz Paulo? Até o Hebsen arrumar ali. Faz uma geral da dívida aí, Passa o microfone para o deputado Luiz Paulo. Entrou? Pronto. Então vamos lá. Vou até colocar no primeiro aí. Isso, é esse mesmo. É esse mesmo. Ótimo. Isso. Bem, geralmente a gente começa sempre aqui, seguindo o protocolo, a gente começa pelos parâmetros utilizados na construção da PELUA. Essa tabela é bem conhecida, a única diferença que a gente tem da versão que a gente trouxe em relação ao mês passado é a variação do atualizado de 2024. E aí, eu vou citar aqui os números que a gente teve de variação do Focus de agosto de 2024 para o de setembro, que é o que está no gráfico, o que está na tabela projetada aí. Então, em agosto, a gente tinha um PIB do Brasil estimado pelo boletim Focus em 2,2%, e aqui a versão atualizada para setembro já está em 3%. O IPCA estava previsto em 4,20%, já foi revisada essa expectativa para 4,37%, um aumento da inflação. Taxa de câmbio estava prevista para 5,30%, já está em 5,40%. Taxa Selic, que tinha uma perspectiva boa de redução e manutenção de 10,5%, passou para 11,5%. E o Brent Médio, que estava em 83,40%, no boletim anterior, passou para 82,79%. No próximo slide, também a gente tem aquele delay de dois meses anteriores no fechamento para a gente computar aqui as nossas receitas de petróleo. Vou falar também da avaliação que a gente tinha em relação aos dados considerados na apresentação anterior. O Brent estava em 83,27%, já estamos em valor um pouco menor, 82,96%. A taxa de câmbio estava em 4,96%, uma revisão para cima, que é a 5,04%. E a produção estava estimada, originalmente, em 86,72 milhões de metros cúbicos, e já está em 114%, também, o aumento da produção de petróleo. Aqui tem um gráfico que foi trazido, e a gente está aprimorando ele também, até a pedido do deputado Luiz Paulo, para trazer um pouco do PIB nacional também, para a gente ter uma ideia dessa contextualização. A gente tem aqui projetado o PIB do Rio de Janeiro, e eu tenho os números também do PIB nacional em comparação. O gráfico nacional é bem parecido com esse aqui. Então, em 2014, o nacional foi 0,5% de crescimento, o do Rio de Janeiro foi 1,53%. Em 2015, o nacional esteve abaixo, foi uma queda de 3,5% do PIB, o Rio de Janeiro teve menos 2,79%, 3,03% negativo em 2016, contra uma queda maior aqui do PIB do Rio de Janeiro. E assim por diante. O gráfico é muito parecido, mas na próxima apresentação a gente até vai colocar os dois números parelhos. Chama atenção só para o final do percurso aqui, os anos 2021, 2022, 2023. Aqui no Rio de Janeiro a gente teve um crescimento em 21% de 4,4% do PIB, enquanto o nacional foi 4,8%. No entanto, nos anos seguintes, o PIB brasileiro ficou de 3% e o do Rio ficou em 3,5% e 3,8%. A gente vive em função do petróleo, a volatilidade do petróleo. Mas assim, na próxima até vou aprimorar esse gráfico, a gente vai trazer os dois para a gente fazer essa comparação. A gente achou que teria muita diferença, mas realmente são muito parelhos os gráficos. Passando aos resultados fiscais, então isso foi a partir da apresentação de parâmetros. Nas receitas, o que a gente tem de grande novidade aqui? Bem, a gente tem um crescimento no segundo quadrimestre, impulsionado bastante pela alteração da alíquota modal do ICMS, que passa a contar ali a partir de março, abril desse ano. Então, a gente tem um acréscimo dessa receita nominal. Então, a gente começa a senti-la mais aqui no segundo quadrimestre. E outros efeitos também, um aquecimento econômico também, que contribuiu bastante, e um crescimento de receitas de royalties e participações de petróleo, que a gente vai mostrar no gráfico a seguir, também contribuem. Esse aqui. Aqui nós temos um aumento expressivo aqui de quase 5% no segundo quadrimestre, nas receitas de royalties e participações especiais, muito pelo aumento do valor do Brent, e um aumento da produção, em que pese a gente ter aqui uma taxa média do câmbio caindo nesse período. No ano, a posição representa um aumento de 2,7% dessa receita de royalties e participações especiais. Pois não. Com a palavra do deputado Luiz Paulo. Tanto vale para 24 como alerta, mas, principalmente, para 25. Era necessário que os senhores da Fazenda e do Planejamento tivessem uma conversa com o governador, porque eu tive, nas duas audiências públicas que a ANP promoveu, a Fazenda esteve presente e a adulta Procuradoria-Geral do Estado, da segunda vez até com uma participação meio frágil, diga-se de passagem, estou falando da adulta Procuradoria-Geral do Estado, no sentido de fazer a revisão do preço de referência do petróleo. Ora, isso tinha que ser, no mínimo, para começar em 1º de janeiro de 25, já que eles nos empurraram com a barriga, um ano de 24 inteiro. E a equação é fácil de resolver. Calcula o preço de referência novo para o pré-sal e mantém o preço de referência antigo para o pós-sal, bacia de campos, porque aí é que reside a contradição. A bacia do pós-sal de campos está no final da sua vida útil e ali todo mundo alega que vai quebrar os valores dos contratos, a segurança jurídica, enfim, aquela lenga-lenga toda. E essa brincadeira faz com que a gente perca, no mínimo, algo como 1,8 bilhões de reais. Então, essa questão não é do Parlamento, não é dos senhores, é do governador, ir lá no gerente-geral da ANP e dizer, olha, estão esperando o quê? Matar o Estado do Rio de Janeiro? O incrível é que isso ajuda a União, o Haddad todo dia falando. Sim, mas... É incrível isso. Quando eu fui a Brasília, eu conversei lá com o nosso ex-deputado André Siciliano quando estava lá, ele disse que a União estava a par do assunto, que a fazenda também lá, também queria muito isso, mas não acontece. E já começou as mediações para trocar, está acabando o mandato, o presidente da ANP, da diretoria, aí, sabe, dá aquela estancada e passa o ano de novo. E a gente está morrendo agora. Então, isso era para os senhores levarem esse assunto para o governador, o governador marcar a audiência e cobrar. Se precisar ajuda do Parlamento, a gente ajuda, enfim. Mas qualquer bilhão está fazendo uma diferença fortíssima para a gente. Claro. Obrigado, deputado Alessi Paulo. Vamos lá, Gustavo. Estou anotado aqui. Analisando, bem, analisando aqui as receitas, gráficas das receitas, nós temos aqui alguns fatores de crescimento apontados aqui no primeiro quadrimestre que são diferentes no segundo quadrimestre. No primeiro quadrimestre, nós tivemos um incremento aqui de arrecadação de CMS, muito em relação ao aquecimento econômico, da atividade econômica, alíquota de renda sobre combustíveis e um bom desempenho aqui das receitas vinculadas a óleo e gás. Já no segundo quadrimestre, aí nós temos, sim, o efeito da lei 10.253, que é a lei que eu estou a modal do CMS, e também um bom desempenho da economia. Então, deu aqui um incremento nas nossas receitas, em que, pese a gente vai ver mais na frente, elas não foram capazes de superar aqui as nossas despesas. Eu posso dar uma outra parte, presidente? Claro. Olha só, com a alíquota modal indo para 20%, eu posso fazer isso por aqui, mas deveria nascer no executivo. A gente devia rever alguns contratos de benefício fiscal que eles receberam uma alíquota modal de 18. Como a alíquota modal agora é de 20, também tinha que rever essa alíquota, porque é menos perda de receita. E os benefícios fiscais e toda a esteira dos mesmos, no orçamento, está em 22,2 bilhões de reais. Então, me parece que os senhores poderiam rever. Eu posso até fazer um projeto experimental, escolher um aleatoriamente para fazer a medição das forças políticas e os berros pela inconstitucionalidade, porque vão sempre gritar pela segurança jurídica. mas a alíquota modal mudou. Então, eles continuam com 18, quanto a alíquota modal é 20. Isso tudo, eu concordo com a tese, mas sabe que isso tudo para no judiciário e, no princípio, enfim. Mas é melhor parar no judiciário do que não fazer nada. Concordo. Vamos lá, Gustavo. Perfeito. Na tabela aqui, discriminada, a gente traz esses efeitos. Então, assim, todas as nossas alíquotas aqui de tributos aumentaram, tanto nominal quanto real. E destaque aqui para o ICMS, muito alavancado pela questão da modal. E algumas contribuições negativas, mas assim naturais. Então, por exemplo, receita patrimonial, a gente consumindo aqui investimento à fonte 145, proveniente da concessão da CEDAI. Então, assim, acaba diminuindo um pouco esse patrimônio, a nossa receita financeira atrelada a essas aplicações também diminuem. Mas essa tabela não está muito diferente da que a gente trouxe na apresentação passada. Temos aqui também uma queda nas transferências correntes em relação ao ano anterior, devido à antecipação da compensação da LC 194, que acabou entrando em 2023 e foi apurada naquele ano. E Candir, não é? Candir também. Mas, assim, acaba que a contribuição delas aqui são menores. Então, assim, o ICMS realmente é o carro forte dessa tabela. A variação dele é a mais expressiva. Eu também aqui duas questões que só dependem dos senhores. De um, taxa de fiscalização ambiental sobre petróleo e gás. Aprovada em dezembro do ano passado. Pelo princípio, o nonagesimal tinha que entrar em vigor em abril. Nós estamos no 15 de outubro e não sai porque tem uma disputa interna entre a fazenda e o INEA. Tem governo, pô. Leva a demanda ao governador, ele bate o martelo, porque a taxa é para os dois. É para o INEA, é para fazer as fiscalizações ambientais, é para a fazenda fazer a fiscalização dos tributos. Se não está conseguindo um acordo interno, porque os doutos procuradores divergem, o governador é para isso. Bate o martelo, é isso. É meio a meio, é 40, 60, não importa. Mas a gente está perdendo, é difícil estimar, mas como se fosse 150 milhões por ano. Que poderia estar melhorando a performance do INEA e também a performance da própria fazenda. E a segunda questão, IPVA em dia. É difícil estimar, mas que são uns 300 milhões. São Paulo fez IPVA em dia dele, arrecadou um bilhão. Falta regulamentar. Só falta regulamentar. Hoje foi matéria até do Bom Dia Rio. Até o Bom Dia Rio está preocupado com isso. E o governo parece que não está. Isso é bom para o contribuinte e é bom para o Caixa do Tesouro. o Caixa do Tesouro só fica de olho nos recursos da fonte 104. Mas tem quanto recurso voando aí? Melhoraria o próximo quadrimestre e o ano que vem. Até a atualização, eu até procurei esses pontos para trazer as informações para a gente complementar. A questão da taxa... O deputado Luz Paulo tocou não nesse, que esse é recente, mas tocou nos dois na última... Isso. Exatamente. Por isso, até anotei para poder manter isso aqui no radar para a gente trazer sobre a questão da divergência jurídica com o INEA. A gente está estudando, acho que a melhor maneira de fazer um pequeno ajuste na lei para deixar pacificado. O ajuste na lei eu já apresentei. Isso. Marcelo, se vocês não derem um sinal à presidência da casa para botar em pauta, já está apresentado, protocolado. Ok. Eu não durmo no ponto, não. E a outra é o decreto da reclamentação do IPVI. Vocês da fazenda do planejamento deviam agradecer e orar todo dia por ter um deputado de oposição assim. Eu já falei isso para ele, já falei para o deputado Luiz Paulo, que é uma contribuição... Vocês estão orando? Eu já estou orando. Vida longa. Eles oram para a minha alma. Com toque para subir rápido. Não, não, mas assim... Gustavo, vamos lá. Então, vamos lá. Mas a regulamentação do IPVI em dia está saindo, era para ter saído semana passada, teve uma pequena... Vai ter que fazer uma pequena complementação de informação lá, mas realmente está no radar. Eu pretendia trazer aqui a notícia da publicação, mas tivemos... Tive a preocupação de ver no diário oficial não tem nada. É, pois é. Não consegui trazer essa aí, eu tenho que amargar aqui ainda. Mas essa está no radar e está saindo. Eu acho que agora a gente passa aqui para o quadro de despesas. Então, assim, como eu falei, as nossas receitas não foram suficientes aqui para a cobertura das nossas despesas. as maiores contribuições nesse incremento aqui no segundo quadrimestre se devem à questão de crescimento de despesas com o pessoal. E aqui entra uma contribuição de pecatórios que chegou bem no finalzinho de 2023 e acabou sendo contabilizada em 2024. Variações na folha do Ministério Público, da Polícia Militar e do TJ. Essa parte de pessoal. Aí eu também queria uma informação. aqui é o segundo quadrimestre. Os 4,9 bi, 4,9 bi, já pagos à União, estão dentro desse quadrimestre ou não? Eu acho que não. Ou então parte dele. Porque a última vez os senhores disseram que tinham pago três e quebrado e faltava um e tanto. Mas já pagou tudo. Já foram pagos. Sim, já foram pagos. Mas estou perguntando se está dentro desse quadrimestre. não, não é? O segundo quadrimestre é o quadrimestre. Então, basicamente, ele foi mais pago. Olha o microfone, microfone. Não sei se... Eu diria que um terço ou um quarto dentro do segundo quadrimestre. Porque pega maio, junho, julho. A gente já teve uma... Já foi pago e a contabilização um quarto está aqui. Não. Acho que um quarto da parte da dívida está dentro do segundo quadrimestre e três quartos foi dentro do primeiro, mais ou menos. Não é isso, não? Não, mas pelo que eu verifiquei... Na última audiência... O terceiro quadrimestre é que vai complementar os 4,9. Por isso que eu estou perguntando. Não, já foi quitado, deputado. Não, na última... Mas foi quitado quando? No segundo quadrimestre? No segundo quadrimestre nós finalizamos o pagamento. Então, nesses 62... Você teve ali algum pagamento ainda em setembro. Então, nesses 62,879 está incluso os 4,9. O restante, não é? Sim, eu acho que... Você começou pagando em cima do total mais 30% de mútuo. Você estava primeiro com o segundo. É por isso que a gente começou pagando mais no primeiro quadrimestre. O senhor lembra que tinha uma curva de pagamento diferenciada da outra vez que nós apresentamos aqui? Porque a gente começou pagando com a aceleração. Aí, no início de maio, veio a decisão do ministro Dias Toffoli. E aí, a gente começou a pagar menos. E aí, quando bateu no 4,9, em teoria, ali era o teto. a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu um parecer dizendo que o teto não era 4,9. O teto era mais alto do que isso, vai para 6,2, mais ou menos, porque eles consideravam que eles modularam a decisão do ministro Dias Toffoli que ela só deveria pagar o mesmo valor a partir da decisão. Ou seja, aquilo que se pagou nos primeiros cinco meses do ano, porque paga no dia primeiro, então, maio já tinha sido pago, não estava alcançado. Nós pagamos com 30% de multa, então, o valor era muito superior. O Estado teve que entrar de novo, judicializar de novo, para que ficasse valendo a decisão dos 4,9. Nós chegamos a pagar mais que os 4,9. O pagamento é feito por débito automático, o Estado não tem nenhuma ação com relação a isso. A Secretaria de Desenvolvimento Nacional vai dentro da nossa conta no Banco do Brasil e rapa o dinheiro. É assim que funciona. Então, eles sacaram a maior e agora nós estamos negociando a devolução desse saque que foi feito a maior por eles. Eles sacaram o 6,2? Eles sacaram o 6,2? Não, não, não. Não, porque a parcela que tinha que ser sacada no mês de outubro era de 370 milhões, se não me engano. Eles chegaram a fazer um saque parcial desse valor. Chegaria a 6,2 até dezembro. Então, eles chegaram a fazer um saque parcial. Aí nós conseguimos a decisão interromper o saque, digamos assim, pela metade. E esse valor que foi sacado, eles vão ter que devolver. A gente está em negociação com eles. Em tese, a gente teria um crédito pequenininho para o ano que vem, se eles devolverem. Presidente, e aí cabe a seguinte questão. Está pago os 4,9. O governador baixou um decreto pegando esses 4,9. É a questão da Previdência? É. Vamos discutir lá mais. Não, não, é que a pergunta tem que ser aqui. Sabe por quê? Para poder entender o porquê do decreto. Fez um decreto pegando a fonte 104 do Rio Previdência, tirando o 4,9 e jogando para a fonte 100 do Tesouro. Esse decreto vai cair. Vai cair. Ou cai aqui, para um projeto de decreto legislativo, que está tramitando. Ou cai por decisão do Tribunal de Contas, que também já fez lá um estudo bastante consistente. Anexou a esse estudo a representação do deputado Flávio Serafini e está optando por uma decisão liminar para suspender. pediu informações ao Executivo, já passou o prazo, o Executivo já deve ter mandado, e agora está sendo processado no Tribunal de Contas. Bom, o que se mostra aqui o segundo quadrimestre é que a receita do ICMS por melhoria da conjuntura econômica e da alíquota basal subiu. Ora, a pergunta que cabe é o seguinte, por que que precisa aumentar a fonte de Tesouro? O que que justifica aumentar a fonte de Tesouro nas contas de 24? Essa é a primeira pergunta. Porque, se o orçamento, se o segundo quadrimestre está com as suas projeções justas e corretas, não haveria por que ter esse temor. Então, cabe essa explicação para a gente poder entender por que que está se fazendo isso. Talvez o Schettini saiba explicar, ou o Gustavo, enfim. Com certeza, um desses três não saberia explicar. Não, o Rafael, eu estou absolvendo que ele não é da Fazenda. Mas, explicar o porquê disso. O decreto não explica. Quem vai falar? Deputado, se me permite. O assunto é um pouco mais complexo do que só o senhor colocou com relação ao fechamento do ano. O ponto é o seguinte, e aí vou tomar liberdade dizer que o problema também envolve a área de planejamento e orçamento, porque nós temos uma LOA, o Rafael vai concordar comigo, nós temos uma LOA que foi aprovada com desequilíbrio, ela tem déficit. Assim, nós temos uma lacuna de 8,5 bi e-mail de fontes, sem para poder fazer pagamento de salários, etc. O Estado hoje tem recursos financeiros para pagar as contas desse ano? Tem. Na fonte correta? Não. Então, como é que você faz isso? Como é que você ajusta? Você utiliza ferramentas para, não tem nossa visão, absurdamente técnica, ninguém está inventando nada, isso é muito importante dizer, não sei se mais à frente a gente se aprofunda no assunto, e eu me abstenho aqui só para focar nessa parte, o problema é, não há disponibilidade de arrecadação no exercício para pagamento daquilo que tem que ser pago com a correta fonte de recurso. do Rio Previdência, do Rio Previdência não, desculpa, dos royalties, lembrando que o royalties é um recurso do Estado, um recurso do Tesouro do Estado, a própria lógica de funcionamento, para quem não conhece, fala, os recursos do royalties são depositados na conta do Rio Previdência. Não é assim que funciona, nunca foi. O recurso, ele é sempre depositado na conta do Tesouro, sempre, sempre. e o Banco do Brasil transfere os recursos para o Rio Previdência depois que os recursos foram depositados na conta do Tesouro. Isso é certo, sempre foi assim. O que o decreto faz? Ele pede, determina, que esse repasse automático deixe de ser feito. Quer dizer que o recurso não vai mais para o Rio Previdência? Não está dito isso em lugar nenhum do decreto. O que nós temos é, nos últimos dez anos, nos últimos dez anos, o Tesouro só não repassou fonte tributária, fonte de tesouro para o Rio Previdência nos últimos dois. Quando você pega os oito anos anteriores, o Tesouro injetou recurso de fonte de tesouro para fechar a conta do Rio Previdência. O Tesouro não está se abstendo disso e o próprio decreto repisa esse quesito. Entendeu? Então, assim, o Tesouro em momento algum, o Tesouro que eu digo, por favor, Executivo, Governador Cláudio Castro, Estado, compromisso normal, está feito. As contas serão pagas, o pensionista, o aposentado, está garantido, como se quer garantir o salário de todo mundo. Então, você tem hoje, o deputado Luiz Paulo, ele costuma pedir que a gente dê uma posição do caixa. Então, quando você pega hoje o caixa do Estado, a gente tem uma disponibilidade de 33 bilhões. Metade disso, quase, é no Rio Previdência. Quanto, exatamente quantos? 16? Quanto será? No Rio Previdência, você tem 9 bi na parte do plano financeiro, 1 bi e meio no sistema de proteção dos militares e em torno de 4 bi e meio no sistema previdenciário. Então, ninguém está dizendo que o Rio Previdência está nadando em dinheiro. Por favor, não vamos confundir. O deputado Luiz Paulo já colocou em alguns momentos que o plano financeiro é deficitário, etc. É deficitário por muito, mais de 400 bi de déficit. Entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, nós temos hoje uma necessidade de efetuar troca de fontes. Troca de fontes. O MCASP, que é o Manual de Contabilidade, permite que, dentro do mesmo exercício, você faça ajuste das fontes. deixa eu fazer um encaminhamento aqui. Por favor. Esse ponto é muito importante ele ser aprofundado e debatido, porque ele é um ponto que, inclusive, gerou muita inquietação. Deputado, legitimamente, deputado Serafim, vem abordando isso, deputado Luiz Paulo, acredito até que deputado Serafim aqui está nos dando a honra, Marta, mas eu queria, assim, do ponto de vista de encaminhamento, a gente seguir e a gente debater profundamente, senão, hoje ainda que... Eu só vou fazer uma pergunta sobre um aspecto... Hoje aqui. Sim, sim, a gente retoma a frente... Só uma questão de encaminhamento. Só uma pergunta que tem a ver com a informação que ele passou. Subsecretário, você falou que tem 9 bi hoje no fundo financeiro. Isso já excluindo os 4,9? Sim, sim. Sem contar os 4,9, tem 9 bi lá em caixa. E as receitas que entrarem com royalties daqui para frente vão para o Rio Previdência ou não irão mais? Pelo que está escrito no decreto, pelo que está escrito no decreto, nós temos uma previsão desse ano de receber em torno de 6 bi, 200, 6 bi e meio de royalties esse ano ainda. Então, o Tesouro está autorizado a reter desses 6 bi e meio até 4,9, porque a lei federal permite que recursos de royalties e participações especiais sejam utilizados para pagamento de dívida com a União. A gente vai debatendo no próximo ponto que o senhor já pagou a dívida. Até 4,9. Ou seja, existe aí um bi e meio de... Esse debate vai durar mais tempo. Então, por isso que eu não queria fazê-lo agora. Está bem, é um contraditório, a gente faz ele daqui a pouco. Só fiz a pergunta porque a gente já respondeu e a gente faz Por isso que eu tentei empurrar isso para o final. Não, mas a gente faz o contraditório, depois a vossa excelência tem razão. Vamos seguir. Aqui só uma estratificação das variações de despesas por função. Nós temos previdências sociais aqui, previdência social caindo um pouco devido à antecipação dos encargos da Operação de Laue que foram quitados. Eu queria fazer uma pergunta em cima disso. Quando que é a mesma data que a gente acaba com essa questão dos impactos da Operação de Laue? 2028. 2028. 2028. As duas últimas tranches terminam em 2028. Isso. Por favor, não alonga isso não. Não, a gente quer fechar essa caixinha que está aí aberta. Encargos especiais aqui chama atenção ao encarcimento de 27% justamente a questão dos juros e amortização da dívida que subiram e ainda tiveram ali a aceleração de 30%. Temos aqui também a... Deixa eu fazer só mais uma perguntinha antes de a gente avançar aqui. Pois não. Em relação à despesa, não sei se é Rafael ou vocês, quanto que, em média, ano, é o crescimento vegetativo da folha? Sem nenhuma... Sempre foi de 303%. É, isso que eu falei. Eu gostaria que fosse mais científico do que a gente consegue ver porque, assim, cada carreira tem progressão e promoção diferente e tudo mais. Em geral, a gente calcula uma média de 3%. 3% do ano. Do total da folha. Que está na faixa de... E sem novas entradas, sem... Que está na faixa de ano a folha... A folha ano. Não sei, Mônica, sabe dizer? Despesa de pessoal ano. Tá. Ano. Despesa de pessoal ano, global. 40, alguma coisa? Não. Bruta, não líquida. Eu tenho aqui, peraí. Já sopra 5,2% por mês, não é isso, Mônica? Folha de pessoal. Bruta. Vou pegar o número de 25. É, em torno de 5 bi por mês. Como referência. Então, você faz aí 13, 13 vezes, 50, 65 bi. Mas bruta, você está falando? Pelou a 25. Você não está falando a líquida, que desconta depois de renda, está falando a bruta. Não, pelou a 25, cerca de 70 bi. 70 bi. E você fala 3% de 70 bi. Sim. Ok, obrigado. Vamos lá. Encaminhando já para o final, podemos até avançar. Na despesa acumulada aqui, segregada aqui por classificações, nós temos aqui a maior variação, juros, encargos da dívida, para variar. É o nosso grande peso. Temos as elevações nominais que eu já citei em relação à Folha, Ministério Público, Polícia Militar e TJ. Mas o serviço da dívida é o que pesa mais nessa despesa acumulada no ano. Esse quadro não é muito diferente do que a gente está dizendo no ano passado. A gente teve uma despesa, pelo que vem, uma das razões de diminuição da despesa acumulada foi a diminuição de encargo de Delaware. porque deixamos de pagar. O Estado, nesse ano, fechou. Nós matamos de forma antecipada as tranches que estavam em aberto. Agora a gente tem uma que termina em 26 e duas que terminam em 28. Mas as que terminavam em 25 e 24, a gente conseguiu antecipar e finalizar. Então isso deu um aumento das arrecadações de fonte 104. O próximo slide é o resultado orçamentário, que a gente... Dando aqui uma diferença negativa em relação ao quadrimestre de 2023. mas ainda no campo positivo, com 617 milhões de resultados positivos ainda, que a gente está com as receitas aqui cobrindo nossas despesas. Peço até desculpas. Por favor, me interrompam quando quiserem. Eu estou andando rápido, porque a gente tem outra apresentação ali, só para poder... Vamos terminar e a gente entra no debate da Previdência. Isso. Bem, próximo slide é bem esse tema, é um panorama dos resultados previdenciários, o plano previdenciário ainda superavitário, já o financeiro e os militares aqui com déficits, na casa aqui de 7 bilhões e 4 bilhões. Só para a gente ter ordem de grandeza, o déficit que tem que ser cobrido, é coberto, desculpa, coberto anualmente, com royalties de participação, o quê? Dá ordem de 30? Quanto? Menos. Quanto? Se eu manda a receita própria do Rio... 18, 20, mais ou menos? A partir de 18. 18. Ou seja, o Rio, nós temos uma despesa previdenciária ano da faixa de 32, 30 bi, e tem que ser coberto com previdência em torno de 18 bi, porque gera receita de aplicação, de taxa de contribuição dos servidores ativos, inativos, na faixa de 12 e 18, é isso, mais ou menos? Eu estou falando de 60%. É, 12 e 18, ou seja, 18 tem que ser coberto com... É, mais aplicação financeira, que é bastante também. Vossa Excelência, muito bem, vamos convocar aqui, você vai apresentar hoje, não é? Para a gente chamar aqui, para discutir sobre isso. É muito importante a gente discutir a, vamos dizer assim, a política de aplicação do Rio Previdência. Obrigado. Quanto às metas, aqui são só, esse gráfico, essa tabela, essa informação, ela é meio, não faz muito sentido a gente analisar o atingimento de metas, o andamento das metas, no meio do exercício. Então, assim, ela é mais só um indicativo, então, acho que podemos passar para o próximo. Os limites, sim, é uma informação importante. Nós estamos cumprindo aqui o limite de despesa pessoal, que é previsto aqui, 49% da RCL. Nós estamos aí com 48,02, estamos bem próximos do limite. Você já falou de primário, não? Você pulou? Não. Ou eu estou perdido aqui? Está em metas? Não, é porque as metas... Ele passou o primário? Eu comi mosca aqui? Eu passei. Porque no meio do exercício, ela não faz muito sentido. É, mas assim, eu sei que não faz sentido, mas nós estamos aqui no segundo, eu quero voltar. Nós estamos aqui no segundo quadrimestre, eu queria ouvir um pouco, assim, não faz sentido, a gente aprovou, óbvio que não é esse 18 bi aqui, não é? Mas a pergunta é, pelo sentimento de vocês, nós já estamos em outubro, a gente vai produzir um ano com déficit primário? Ou a gente vai... Ou, porque a gente aprovou uma LDO com 2,9 de déficit primário? É pedir para vocês serem pitonistas, ou vocês já podem me dizer se a gente vai ter déficit primário, ou se a gente vai ter... vai, não vai, hein, Rafael? Assim, depende muito de ajustes orçamentários que a gente conseguir fazer de fontes até o final do exercício. Assim, como se a gente tinha um déficit nominal da ordem de 8 bi e meio, um primário da ordem de 2 bi, alguma coisa... Se a gente tinha um déficit nominal da ordem de 8 bi e meio e a gente tem um déficit primário da ordem de 2 bi, alguma coisa, se a gente conseguir até o final do exercício um equilíbrio orçamentário, nominal, é possível que a gente consiga também zerar esse primário. Assim, tem muita coisa a acontecer até o final do exercício, inclusive... Inclusive esse debate. Inclusive esse debate do ajuste de fontes do Rio Previdência, isso tem uma coisa totalmente ligada à outra. Então, sem esse cenário de certeza, previsibilidade, a gente não consegue cravar. Mas mantido esse ajuste de fontes, é possível. Beleza. É, esse é um debate fundo aqui também, que tem a ver com tudo aqui que vai se falar. Então, só para pegar a segunda parte do limite também, a questão da nossa dívida consolidada líquida, nós estamos com 199,87%. Bateu na trave. Na trave, o limite é 200% da receita corrente líquida, então, assim, talvez seja... O próximo gráfico eu acho que mostra bem isso, a gente está bem no limite dela. Quando a gente não está pagando os encargos, vai passar. Isso aí não tem jeito. Assim, acho que a próxima apresentação a gente já... Vai passar. Já rompe esse limite aqui e é um ponto de atenção essa proximidade. Apesar de todo o esforço ao longo dos exercícios, não será possível. Em relação ao estoque da dívida, é o quadro bem dramático que a gente tem. Aqui está o número da geotagem. Aqui está o número da geotagem. Com todo respeito à União, não estou falando de Lula, Bolsonaro, Fernando Henrique. De todos. 20 bi? 20 bi. Como é que a gente... É isso que a gente pagou. Nossa dívida montante vai para 206 bi. Você pega... É como se uma dona de casa fizesse um empréstimo de 13 reais, leva 25 anos, paga 250 e olha para frente e está devendo mais 190, 250 de novo. Está tudo descrito. É a geotagem. GPI de 22. Isso não tem outro nome. Vamos lá. É isso porque a gente pagou, não é? A gente pagou boa parte aqui do serviço de 6 bi esse ano e já aumenta nessa expressão. O serviço da dívida por credor também, a dívida com a União é a maior delas, não é? São serviços expressivos aqui em relação às nossas dívidas internas e é só mais um da mesma novela, mais um capítulo da mesma novela. E, por último... Vou fazer uma pergunta aqui também, que eu acho relevante. Quanto que a gente está pagando o ano de precatório? Varia de ano para ano. No ano de 24, 1,7 bi. Por ano que vem, é a ser definido ainda. Beleza. Obrigado. E o último gráfico... Pode passar aqui esse já. O último gráfico, a gente trouxe já um. Eu queria registrar nesse gráfico do pagamento da dívida. No anterior. Registrar que o número que o nosso Gustavo apresenta de pagamento da União está 4,489. Por via de consequência, é 4,489, menor que 4,9. Então, até o segundo quadrimestre, ele não tinha sido liquidado. Então, é aquilo que eu falei, que está sendo no terceiro... Vai chegar... É, tem um pedacinho que vai chegar... Uma unha. Aquela casquinha do lado. Mas os próximos gráficos, vai haver uma tendência de uma estabilidade. Porque a gente vai pagar um pequeno resíduo e vai manter. Porque vai atingir o limite dado lá pelo STF. E o último gráfico é essa... A gente deu uma pequena inovada aqui. É o nosso gráfico de resta a pagar, bem diminuindo. Em comparação também com o serviço da dívida. Só para dar uma noção da proporção desses valores. Representando aqui, em 2023, o que a gente pagou de serviço da dívida, 4,3% da nossa receita é corrente líquida. Então, assim, muito maior do que os restos a pagar que a gente deixou aqui no segundo quadrimestre, em 2024. Esse trabalho de restos a pagar merece todo o elogio. É, assim, pelo menos a gente chegou no último gráfico com alguma boa notícia. Todo o elogio, o esforço de manter o Estado funcionando sem atrasar os fornecedores. Bem, era isso aqui. Só andei bem rápido, de novo. Só porque a gente já fez uma apresentação muito parecida. Os números estão muito parecidos com a apresentação feita há pouco mais de um mês atrás. E para dar a chance da gente fazer os debates e as... Só para encaminhamento, vamos dar uma pincelada rápida, porque no PPA aí, você tem alguma observação a fazer? E aí a gente vê no debate. Bem, Rafael, você tem alguma coisa específica, Dr. Paulo? Porque você quer chamar a atenção a alguma coisa específica? Eu queria suprimir esse... Não, olha só. Você faz as suas... E para a gente ter mais tempo para debater o central. Sim, querido. O senhor me perguntou se eu queria fazer alguma observação. Como eu sou sempre muito crítico... Eu estou querendo ampliar o tempo do debate. Eu queria elogiar o PPA. Eu acho que ele trouxe avanços evidentes. A gente depois vai precisar saber determinadas coisas, porque os números mudaram de ações, etc., etc. Mas eu acho que avançamos muito depois do PED. Sem dúvida. Eu queria também trazer essa questão a público, porque os anteriores PPAs não tinham essa configuração e esses demonstrativos possíveis de se visualizar. Eu queria cumprimentar o Rafael e pedir para o Rafael estender a toda a equipe o esforço que está sendo feito de não fazer do PPA uma mera obrigação legal. Ok, Rafael? Parabéns. Obrigado. Então, vamos entrar. Obrigado, Gustavo. Vamos... O Bruno... Deputado Luiz Paulo, o Bruno precisava escutar o seu contraditório. O Bruno foi embora ou não? Eu espero que não. O Bruno é o dono do tesouro e não vai embora. Ele não pode largar o tesouro. Então, deputado... Posso começar? Pode. Presidente. Duas coisas que a gente precisa fazer hoje antes de encerrar, que eu gostaria. A gente debater essa questão, que eu queria também depois colocar meus posicionamentos. Deputado Flávio Selafim, que aquele vídeo me deu... Abriu um debate importante, que eu acabei intervindo também. Mas queria também, deputado Luiz Paulo, que a gente pudesse dar uma atualizada. Acho que é importante, Vossa Excelência, ter informações relevantes em relação à questão da dívida. E eu queria lhe ouvir também. Mas vamos lá. Queria me remeter... Está chegando o Bruno. Queria me remeter, Bruno, ao final de 2023. As contas não iam fechar. O governo mandou aqui um projeto de lei para remanejar todos os recursos dos fundos para que essa conta fechasse. Isso foi objeto de duas audiências públicas, na sala do presidente Bacelar, com a presença dos líderes do governo e do secretário Adilson. Não sei se o Rafael veio junto, não lembro mais. Mas o Adilson estava representando o governo enquanto secretário. E foram reuniões duras, difíceis, e fizemos um acordo de aprovar o projeto, desde que não mexesse nas receitas do Rio Previdência. O projeto foi aprovado, o Estado botou no cofre algo como 4 bilhões e fechou as contas de 23. Não foi, Serafine? Houve um acordo. O decreto de um. Descumpre o acordo. De dois. Não poderia ser, mesmo que os senhores tivessem razão, que eu não tenho, não poderia ser por decreto. Teria que ser por lei. Porque não adianta dizer, de um lado, que a União permite fazer isso. Porque, de outro lado, tem a Lei Complementar 192, de 21, que escreveu claramente lá, que é dinheiro do Rio Previdência, os royalties de participação especiais têm que ser gastos exatamente para fazer o pagamento de nativo e pensionista. Então, é um decreto que, na sua raiz, é inconstitucional e injurídico, além de contrariar uma série de preceitos da Constituição Federal. Tudo isso nós temos escrito nas justificativas, tanto do meu PDL, quanto do PDL do deputado Serafine. Nós não fizemos um PDL sem justificativa. E o próprio tribunal, quando faz o arrasoado dele, mostra isso tudo de novo. como o do tribunal fosse, assim, um somatório do arrasoado do meu PDL com o arrasoado do PDL do Serafine. Então, tem a questão de legalidade e tem uma questão de mérito. E tem uma outra questão, nova, viu, deputado André Correia? Se sou o que a V. Exª desejar, eu lhe mando. O Supremo Tribunal Federal decidiu, há uns 30 dias atrás, ou 60, no máximo, eu tenho a decisão, que, em termos de inelegibilidade, só vale as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. não valeria as contas rejeitadas pelo Parlamento. Gostemos ou não, assim decidiu o Tribunal de Contas. Se os senhores não têm a decisão, também mando para os senhores. Só para entender, um parecer negativo, um parecer contrário do Tribunal de Contas, aprovado pelo Parlamento, vale o Parlamento. Agora, um parecer... Explica melhor que eu não compreendi. Olha só. O Tribunal está dizendo claramente que quando o Tribunal... O Tribunal, porque eu estou falando do Supremo, está dizendo claramente que quando as contas estão rejeitadas pelo Tribunal de Contas, é passível de inelegibilidade do gestor daquelas contas. Mesmo se o Parlamento derrubar ou parecer... Mesmo que o Parlamento derrubar. Isso é recente? Sim, tem 30, 60 dias. Isso é uma grande novidade. É uma grande novidade que merece, inclusive, a interpretação... Eu gostaria de receber. ...da douta procuradoria jurídica. E eu acho que os senhores deveriam conhecer isso. Tem esse aspecto. E isso o Parlamento também, porque, de certa forma, isso diminui a autonomia do Parlamento. Sim, sim. A procuradoria da Casa tem que estar atenta a essa questão. Mas, continuando. Então, tem um aspecto de ilegalidade do decreto, por contrário a dispositivos da Constituição Federal e dispositivos de lei estadual, e tem esta questão do mérito. O argumento do nosso Bruno Schettini, a quem eu respeito, é um argumento frágil, dele querer dizer que, não tendo dinheiro do Royal TPE, vai botar o dinheiro do Tesouro. Olha, o orçamento de 25 traz um déficit de R$ 14,6 bilhões. Vai botar dinheiro do Tesouro de que Tesouro? Do Estado não é, porque ele não tem. Você está entendendo? E aí, agrava mais, porque ainda prejudica o pagamento da folha dos ativos, que sai da fonte do Tesouro. Então, esta é uma decisão levada, no meu entendimento, por um impulso. Se tivesse mandado um projeto de lei para o Parlamento, teria sido objeto de grandes discussões, reflexões e debates. Faz um decreto por impulso, sem estar preocupado com as normativas legais, evidentemente, isso não pode dar certo. E nós temos a posição que isso não deve continuar, porque estas receitas do Royal de Participação Especiais, elas foram dilaceradas pela Operação Delauar. E antes já foram dilaceradas por outros contratos de empréstimo. E é exatamente o que resta para esse fundo financeiro. O fundo financeiro vai continuar em vermelho durante décadas. Só vai estar no azul quando chega lá para 2100, quando todos os inativos e pensionistas já estiverem tocado para subir. senão vai estar sempre no vermelho. Por quê? Porque todos os concursados vão para o sistema previdenciário, que está em azul. Então, o que tem de saldo no Rio Previdência de 9 bi, não dá nem para coçar o que nós temos que pagar. E o ano mais grave é 24, 25. Se a gente pegar lá o cálculo atuarial, não sei se o Bruno Schettini examinou, o rombo é 14, 15 bi, exatamente 24, 25. É o ápice. Então, essas questões têm que ser consideradas. E pior ainda, deputado André Correia, abre-se uma impossibilidade, porque, se o senhor verificar, nós tentamos querendo caçar os dois decretos, porque o segundo decreto, que alterou o primeiro, por esquecimento ou não, ele não revogou o primeiro. Estão os dois de pé, porque ele botou lá no segundo decreto, revogam-se as disposições contrárias. Pela legislação hoje que nós temos, quando você quer revogar alguma coisa, você tem que dizer o que você quer revogar, e não revoga-se as disposições contrárias. Então, vocês estão com os dois decretos em pé. E o primeiro permite fazer isso todos os anos. E, mesmo que tivesse revogado o primeiro, você está abrindo a janela para fazer todos esses anos. E, daqui para frente, isso passa a ser uma rotina. No meu entendimento, essa proposta é inaceitável, inaceitável, porque nós temos que olhar o Rio Previdência com o olhar do hoje, mas também do amanhã e depois do amanhã. Os governos passam. Esse decreto é um decreto extremamente destrutivo para o Fundo Financeiro do Rio Previdência. E concordo com ele. Disponibilidade de caixa, o Tesouro tem a vontade. Quero depois entrar nesse tema das aplicações. porque é um segundo tema que eu também já denunciei, é o Tribunal de Contas. E não denunciei, porque é o Banco Master, o Banco XYZ. Não é função do banco. É função de uma questão óbvia. Eu sei que tem um comitê de análise das aplicações, mas o Fundo de Pensão e Aposentadoria, ele não tem que visar rentabilidade. Ele tem que visar rentabilidade também, mas, em primeiro lugar, é um fundo que não pode ter risco. E, para não ter risco, só pode ser aplicado em banco público. E está sendo aplicado em bancos de terceira linha. Claro, dá uma rentabilidade formidável. Até o dia que quebrar. Quando quebrar, era rentável. Bom, quebrou, não é rentável. Claro, como é que um título da alta rentabilidade, no caso específico do Master, tem CDB que chega a dar 132%. Ele pega esse dinheiro aplicado, compra empresas quebradas, tipo Light, etc., etc. Se tirar do buraco, dá um ganho extraordinário. Mas, se não tirar, é o aposentado e a pensionista que vai pagar essa conta. Mercado não é para dinheiro público, principalmente, de aposentado e pensionista. E o banco público, quando eu falo, é banco do Brasil, caixa econômica mesmo. Por quê? Porque se o banco do Brasil quebrar, o Brasil quebrou junto. Nós não podemos ter esse risco. E aí eu fui verificar, o Esquetinho, todas as secretarias têm dinheiro aplicado. e tem lá os demonstrativos, em que fundos estão, etc. Só que a gente não sabe quem é o dono de cada fundo. Também falta transparência. Veja, há mais de 30 dias, e já foi objeto de audiência pública aqui, deputado Adé Corrêa, e o senhor foi favorável, eu requeri que o Tesouro, pelo menos o Tesouro, definisse como é que ele está aplicando os seus recursos. Até agora, a resposta técnica não veio. Tem requerimento de informação. Se o senhor quiser, depois eu lhe entrego o requerimento de informação. Está protocolado, bonitinho. Vamos enfatizar. Porque, quando você fala que tem disponibilidade de caixa de 21, 22, 30 bilhões, esse dinheiro está aplicado. Eu já vi esse filme em aplicação, vou usar um termo chulo, pode ter um monte de chavecada. Eu já fiz, participei de uma CPI do Rio Previdência e tinha. Operação Delaware foi outro exemplo. Então, tem que se ter muito cuidado com essa questão. Nós estamos falando de dinheiro público. Porque as tentações de rentabilidade são muito grandes. E eu volto a dizer, serviço público não é ir para mercado para tentar ter grandes rentabilidades. se pelo menos tiver a correção monetária e o juro da poupança já está muito, muito bom. Nós, que somos entes privados, quem tiver 10 mil reais, vai aqui em um banco qualquer, diz, tenho 10 mil reais para investir. O gerente, se for um gerente sério, ele vai te perguntar, primeiro tem que traçar o seu perfil, se o senhor é conservador ou ousado. Já me perguntaram isso. E eu falei assim, eu sou um revolucionário, mas em investimento, eu sou ultraconservador. Eu ganho dinheiro com o suor do meu rosto. Aí eles vão me apresentar ali, um investimento seguro que dá 98% do CDI, dá 95% do CDI. Tem alguns que dão até 100% do CDI. Você não ganha muito, mas não perde. E eu estou dizendo isso porque o Estado tem que ser ultraconservador. E eu vejo as pessoas se... Ah, porque eu bati o recorde de rentabilidade até quebrar. Não é para isso. A gente está vivendo aí de pires na mão. Bom, e aí, aproveitando o ensejo, cadê aquele meu ofício? Olha só. Isto há anos. Há anos. Pega aqui. Olha só. 2020. 2020. Tem um projeto de lei do Marcelo, Márcio Canella e meu para a definição do conceito de devedor quanto mais. 2020. Qual a importância disso? Se você define o critério de devedor quanto mais, a Petrobras não teria pendurado na dívida ativa mais de 14 bilhões de reais, porque perde o benefício fiscal. sempre que a gente cobra, a resposta é a mesma. Só a questão de caminhamento. Só a questão de caminhamento. Pois não. Para entender, Vossa Excelência. Porque eu queria fazer esse... Vossa Excelência, vai continuar no tema da Previdência? Estou no tema da Previdência. de onde vai tirar dinheiro? Que não precisa ser daí dos 4,9, daí de onde tem dinheiro para tirar. É rapidinho. Porque eu queria fazer da dívida ainda hoje com Vossa Excelência. Sim, sim. Por isso que eu queria... Mas, veja lá, aí a douta procuradoria, que está sempre procurando, porque se acharem perdem o emprego, a douta procuradoria está sempre a mandar um projeto de lei do devedor quanto mais. Não vem. Há anos. Há anos. O segundo diz respeito ao IPVA de embarcações de passeio e de aviões de executivo. Isso dá 600 milhões de reais por ano. Metade do Estado e outra metade dos municípios que essas embarcações e aeronaves os seus proprietários forem residentes. Esse projeto é de 23, não consegui aprovar em 23, vai acabar em 24. A primeira coisa que eu vi foi o governador dizer, não, é que vão mudar as placas das embarcações. Aí o governador, eu falei para o governador, mas, governador, sua assessoria está lhe informando mal. IPVA de embarcação e avião não é por placa, está na lei, está na emenda constitucional. é o endereço do proprietário, não é placa. Agora inventaram uma história que vai ter um convênio com o FAES. Agora, aprova, bota lá os 4%. Quando tiver o convênio com o FAES, troca. Nós estamos jogando 600 milhões por ano fora, já jogando, não passavam a jogar normalmente esse ano. Eu não quero falar mais, porque tem muito mais coisa. Mas eu estou dizendo o seguinte, falta o governo. Coordenação, pô. Onde é que eu vou tirar dinheiro? Vamos tirar aqui, aqui e aqui. Os projetos são aí, não são todos meus, não, tem de outros. Vamos selecionar, vamos mandar, enfim, mas não acontece. Aí, a gente é surpreendido tomando a testa com um decreto ruim desse. Deputado Flávio Serafim, o deputado Marcos quer falar também sobre isso? Presidente, na verdade, eu quero seguir a mesma linha que o deputado Luiz Paulo, que levantou inicialmente, e quero fazer uma pergunta da Secretaria de Fazenda quanto do planejamento. Porque a gente acompanhou esse debate todo do Rio Previdência, tem acompanhado de perto todo o funcionamento, todo o financiamento do Rio Previdência, e a gente sabe que a alocação de receitas com royalties e participações, ela tem um objetivo de compensar o Rio Previdência pelo déficit atuarial que ele tem desde que ele foi criado. O Rio Previdência tem um déficit não é porque ele tem superaposentadorias, ele tem um déficit porque ele foi criado na década de 90, já absorvendo milhares de aposentados sem ter uma fonte de pagamento. Então, o Estado é, em última instância, o garantidor, mas o ideal é que o Estado consiga garantir equilíbrio atuarial ao Rio Previdência. Por isso, o royalties e participações estão lá, não é a favor nenhum, é uma busca de equilíbrio atuarial. Hoje, a folha do Fundo Financeiro do Rio Previdência, ela é 70% paga com dinheiro de royalties e participações, 70%. Quando você olha para o futuro desse fundo, esse valor só pode aumentar. Por quê? Porque foi feita uma reforma da Previdência em 2012 e todos os servidores que entram no Estado a partir de 2013 entram no fundo financeiro, no fundo previdenciário. no fundo previdenciário. Ou seja, só sai gente do fundo financeiro quando morre. E o tempo todo está entrando gente que se aposenta no fundo financeiro. Então, ele não tem renovação das suas receitas, ele só tem perda. Então, hoje, ele já é 70% financiado com royalties e participações. A tendência é que ainda aumente até ter mais gente morrendo do que se aposentando. E que ainda deve durar pelo menos mais uns 15 anos, 20 anos numa tendência de crescimento da dependência. Então, vocês tiraram 5 bilhões e abriram a porteira para continuar tirando. Vocês fizeram algum estudo atuarial sobre qual é o impacto disso no Rio Previdência? E vocês mudaram a política de financiamento do Rio Previdência. chegaram a considerar tanto uma certa autonomia financeira do Rio Previdência com relação à gestão desses recursos que chegaram a fazer antecipação de receitas pelo Rio Previdência. Como se o Rio Previdência tivesse uma autonomia total, visão até que eu discordo, combato. A mal fadada operação dela ué, na nossa opinião, foi um equívoco. O Estado devia ser o garantidor, ele usou o Rio Previdência para fazer um empréstimo que ele não podia fazer naquela altura do campeonato chamado de antecipação de receita. Mas agora vocês dão um mortal ao contrário para fazer justamente o contrário, dizer, não, o Rio Previdência não tem essa autonomia, o recurso não é dele, o recurso é nosso, então nós estamos tirando. É uma mudança na política de financiamento. Eu quero saber, então, se houve um estudo atuarial sobre o impacto disso para o Rio Previdência. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a dívida já está paga. Desse ano já está paga. Então, quando o governo está usando uma lei federal dizendo que vai pagar a dívida, está fazendo uma manobra que vai colocar contábil, que vai colocar em risco o próprio governador. Porque, obviamente, o Tribunal de Contas vai questionar, nós vamos questionar, inclusive, judicialmente, a legalidade dessa manobra. E faz isso sem enfrentar um debate legal. A gente tem duas leis complementares, a 192 e a 195, que versam sobre a destinação dos recursos de pós-participações para o Rio Previdência. E, por fim, o deputado Luiz Paulo falou, é uma quebra de um acordo político que foi fechado com essa casa, esse decreto, e é uma quebra também de um acordo de boa vontade desse parlamento com o governo quando a gente aprovou o Fundo Soberano. Porque eu digo que no Estado do Rio de Janeiro o Fundo Soberano de verdade é o Rio Previdência. É a destinação de royalties para o Rio Previdência. Porque é o que vai garantir o equilíbrio econômico do Estado quando caírem as receitas com royalties e participações. O nosso Fundo Soberano é um fundo de investimento. É um fundo que, na verdade, serviu justamente para mobilizar recursos que estariam imobilizados no Rio Previdência. Mas mobilizar com cuidado. Mobilizar dentro de um critério que é o quê? Se a receita subiu, se tem um aumento de uma receita acima da expectativa com royalties e participações, vamos mobilizar esse recurso para permitir que o Estado cresça porque o Estado do Rio de Janeiro é um Estado que tem necessidade de construir um caminho de desenvolvimento, de reindustrialização e etc. Então, a gente fez esse debate no Parlamento, aprovou uma emenda constitucional, aprovou esse fundo soberano que é, no caso do Estado do Rio de Janeiro, na verdade, um fundo de investimento, um fundo de mobilização de investimentos e a gente se depara com essa medida do Estado gerando desequilíbrio e gerando incerteza para o equilíbrio econômico daqui para frente do nosso Estado porque o deputado Luiz Paulo já apontou se a previsão é de 14 bilhões de déficit como em havendo queda da arrecadação com as participações o Estado vai funcionar como garantidor. Não, o Estado vai quebrar tudo junto. Então, de alguma forma é dobrar a aposta. Então, a gente também traz essas questões para enfrentar. A gente entrou na Justiça, representou o Tribunal de Contas, estamos junto com a deputada Marta, com o deputado Luiz Paulo também trabalhando pela aprovação de um projeto de decreto legislativo e acho que o governo tinha que ter responsabilidade de encaminhar um projeto de lei para abrir o debate com profundidade. Porque, inclusive, tem verba imobilizada no Rio Previdência que poderia não estar, que é o que está regulamentado pela lei federal que fala de investimento em educação e saúde. O governo opta por não cumprir essa lei essa sim que na minha avaliação poderia se sobrepor, só que ela ser integralmente aplicada também geraria um desequilíbrio no Rio Previdência da mesma forma porque ela versa sobre recursos que são crescentes enquanto os recursos do pós-sal são decrescentes. Então, a gente precisa fazer um acordo no Estado do Rio de Janeiro, fazer um debate com profundidade sobre esse tema e isso não vai ser feito por decreto, isso vai ser feito por um projeto de lei e por uma mobilização que, na minha avaliação, tem que incluir o Tribunal de Justiça, tem que incluir o Ministério Público e fazer um grande debate sobre o futuro do financiamento do Estado do Rio de Janeiro e esse decreto ele vai justamente na contramão, é um decreto que na nossa avaliação é irresponsável porque ele não faz o debate que precisa ser feito, subtrai recursos do Rio Previdência aumentando a fragilidade do financiamento da nossa Previdência e aumentando a fragilidade financeira de todo o Estado que quando a gente viver uma queda de arrecadação não vai ter dinheiro para pagar nem o ativo nem o inativo e aí o Estado vai quebrar como a gente já viu quebrar outras vezes e está aqui justamente lutando para que isso não se repita. Então, eu gostaria de reforçar essa pergunta sobre a questão atuarial e reforçar também essa crítica sobre a maneira que se está procedendo porque, inclusive, vocês estão expondo o governador através dessa manobra. Eu queria, antes de o Bruno responder ao deputado Flávio Serafim e me posicionar nessa questão. Em primeiro lugar, deputado Flávio Serafim e deputado Luiz Paulo, eu concordo, vamos dizer assim, até por causa em relação à questão do Parlamento, da importância de um tema tão sensível, ele não ter tido debate devido. É um tema sensível e não teve o debate sensível e também concordo do ponto de vista do instrumento. Eu acho que essa discussão, ela obrigatoriamente deve ser feita através de projeto de lei, não através de decreto. Dito nossos pontos de concordância, vamos para os nossos pontos de discordância. Eu acho que, mais cedo ou mais tarde, esse país vai ter que fazer esse debate, o Estado vai ter que fazer esse debate, que é um engessamento orçamentário que a gente tem nesse país, ou seja, a pouca discricionalidade que o gestor público que vence a eleição, que é referendado pelo povo, tem para implementar aquilo que ele entende, aquilo que ele levou a debate da população. Então, se a gente está falando aqui, deputado Flávio, eu vou colocar números. Nós não estamos vivendo um problema financeiro, nós estamos vivendo um problema orçamentário de curto prazo que é completamente diferente de um problema de natureza financeira. Então, assim, o primeiro ponto que eu discordo é porque da forma como foi colocado, parecia que nós íamos ter um problema de pagamento de aposentado e pensionista num horizonte de curto prazo. E isso nunca teve em questão. Então, era preciso deixar claro que nós, em função desse decreto, não tínhamos no horizonte de médio prazo qualquer problema financeiro. Nós tínhamos um problema de natureza orçamentária. Então, não significaria que ia atrasar o salário dos aposentados e dos pensionistas. Naquele debate isso apareceu. Eu não tinha esse dado hoje, mas ele só reforça o meu argumento. Se nós, nos últimos dez anos, nos últimos dez anos, o Tesouro complementou o Rio Previdência em oito anos, ou seja, pegou-se fonte 00, transferiu-se para o Rio Previdência porque o Rio Previdência sozinho, com os royalties, não conseguiria honrar os pagamentos de curto prazo. Então, durante oito anos, nos últimos dez anos, se transferiu o recurso Tesouro para o Rio Previdência. Isso não aconteceu nos últimos dois anos por uma série de razões. É até paradoxal a gente falar isso, porque nós estamos no meio de uma crise do Estado, do ponto de vista de financiamento, mas, por incrível que pareça, o Rio Previdência nos últimos dois anos teve um comportamento melhor do que nos últimos dez. Sim, mas eu estou querendo dizer que é o paradoxo da questão financeira com a questão orçamentária. E, muitas das vezes, isso é difícil de compreensão, para o cidadão é comum. Quando eu fui publicamente também para esse debate, foi no sentido de dar tranquilidade ao aposentado e ao inativo que ele, no médio prazo, não corria risco. Até porque, deputado Flávio Seira Fim, até porque, deputado Flávio Seira Fim, 4, desculpe a expressão, 4,9 bi, diante do problema que a gente tem, é xixi. É xixi, com todo respeito. É um titiquinho. O nosso problema é tão grande que esse 4,9 bi, ele não tem uma influência financeira. Porque, se o Rio Previdência quebrar, é porque o Estado quebrou antes. Se o Rio Previdência quebrar, é porque o Estado quebrou antes. Então, assim, esse debate que a gente precisa fazer, nós temos uma despesa previdenciária de 30 bi. Triste do Estado do Rio de Janeiro, que tem uma fonte que ele não controla, nós temos um problema estrutural grave, a gente tem uma fonte que a gente não controla, que a gente não tem poder sobre as variáveis do ROD, para financiar a nossa Previdência. A gente não controla câmbio, a gente não controla produção, a gente não controla, enfim, o que aconteceu com o Rio de Janeiro? Aquela crise estrutural. Foi isso. Todo mundo está torcendo para acabar com a guerra da Ucrânia, para acabar com a guerra do Oriente Médio. Se isso acontecer, nós quebramos, porque o preço do petróleo vai cair. É assim. Então, enfim, são variáveis que a gente não controla. Infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro é estruturado em algo completamente fora do padrão, e a gente tem um problema grave previdenciário e que não tem solução no curto prazo, só com a morte. É um déficit perpétuo. Nós temos um déficit perpétuo. Então, o que a gente fez em 2013, deputado Luiz Paulo, foi correto. A gente está começando a resolver um problema e tem mais ajustes que precisavam ser feitos, que não foram feitos por decisão de natureza política. Então, assim, para concluir, concordo, discordo da forma que foi feita, pouco debate, instrumento jurídico equivocado. De certa forma, essa discussão tão relevante, tão sensível, quando se tira o parlamento dela, ela se enfraquece. mas só que do ponto de vista financeiro de curto prazo, a gente está vivendo, como foi usada a expressão aqui que eu vou tomar de alguém aqui, uma lacuna de zero, zero, até, de repente, para pagar pessoal. Ativo. Ativo. Então, assim, e outra coisa, deputado Luiz Paulo, tem a minha solidariedade total, concordo em gênero e número de grau. Vossa Excelência vai apresentar aqui a convocação para a gente aprovar do presidente do Rio Previdência, e se a gente pode também convocar, se for desejo, Vossa Excelência, para a gente entender o responsável legal do Banco Master, porque isso é uma coisa, sim, que a gente tem que acompanhar, essa comissão tem que acompanhar. Eu acho que tem que chamar também. Que é a política de financiamento, a política de aplicações financeiras do Rio Previdência. Eu só quero separar essas duas coisas, entendeu, deputado Plasim? Nós temos um problema orçamentário de curto prazo, que poderia ser resolvido de outra forma e não com esse decreto, poderia ser resolvido com o PL, com o debate que ia acontecer aqui, fatalmente seria aprovado, e a gente não teria essa questão toda que está se colocando. Agora, do ponto de vista financeiro, é preciso ficar claro para a população do Estado do Rio de Janeiro, é preciso ficar claro para os senhores que estão aqui que se o Rio Previdência quebrar é porque o Estado quebrou antes. Não tem como um se salvar e o outro não se salvar. São gêmeos, como é que fala aquilo? Univitelinos. Univitelinos. Então, eram essas colocações e... Deputado André. E queria saber também, eu não tenho o número hoje da questão autorial do Rio Previdência. Pois não, deputado Luzfão? Bom, está nas contas de gestão de 2023, tem o calculatorial inteiro. Eu queria só dizer para a excelência o seguinte. É claro, quando o Estado quebra, quebra para todos. mas, veja, a vossa excelência, se isso tivesse vindo para casa com um projeto de lei modificando a legislação existente e, especificamente, para o período de 2024, poderia ter um entendimento do jeito que está, está em aberto, possível por fazer por decreto ano após ano. E não adianta dizer que o nosso desejo não é esse. Os governos mudam. Os governos mudam. Então, tem essa questão. A outra é que o Rio Previdência, ele está, não subordinado, mas ele está vinculado à Secretaria de Fazenda. e a Secretaria de Planejamento, salvo erro de memória, faz parte também do comitê que avalia os investimentos, etc., etc. Para se fazer uma audiência pública com o Rio Previdência, teria que chamar a Secretaria de Fazenda, o Tesouro e a Secretaria de Planejamento. Os investidores, no meu entendimento, não. Porque os investidores aqui vão fazer base off e dizer que eles são os melhores do mundo, que o dinheiro é seguro, etc., etc. Acho que a gente precisa fazer uma reunião aqui nessa comissão especificamente Porque é muito dinheiro aplicado. Eu fui examinar essa questão. Toda a Secretaria tem dinheiro aplicado. Imagine, muitas vezes, com as qualidades dos nossos gestores e diretores financeiros, essas aplicações nem sempre podem ser as mais seguras possíveis. Então, só queria chamar a atenção para esses dois pontos. Obrigado, deputados. Paulo, alguém tem a... Eu queria só fazer um breve comentário do ponto de vista orçamentário. Enfim, do ponto de vista... Assim, respeito muito as aplicações... Depois, deputado Vinícius Cozolini. Rafael, só aguarda um minutinho. Deputado Vinícius Cozolini, por favor. Sr. Presidente, bom dia. Bom dia a todos. Eu ouvi atentamente as falas e entendo a preocupação do nosso amigo, deputado Flávio Serafini, sobre a discussão na execução no emprego dos recursos. Mas, V. Exª falou aqui sobre escutar o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, mas eu peço que V. Exª tome cuidado quando for escutar também o Ministério Público, porque o emprego dos recursos, a elaboração do orçamento, cabe a essa casa. A legitimidade da... 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 isso... título, né? Exemplificativo para... para mostrar por que eu tenho essa preocupação. A folha de pagamento pessoal do Ministério Público, algumas pessoas têm medo de dizer, mas eu gostaria aqui só de mostrar que nessa quebradeira fiscal que está o Estado, eu quero aqui mostrar para a V. Exª que... a Folha do Ministério Público aumentou mais do que a Folha da Polícia, com todas as convocações que teve no ano passado para cá. No acumulado do segundo quadrimestre de 2023, foi de R$ 1,7 bilhão. E no segundo quadrimestre de 2024, foi de R$ 1,6 bilhão. Então, aumentou, Sr. Presidente, R$ 503 milhões a Folha do Ministério Público. Aumentou 53%. 57,3%. 57,3%. Então, a conta aqui da minha assessoria está equivocada. Então, foi mais do que a conta da minha assessoria, deputado Luz Paulo. Isso aqui é mais do que o investimento, o aumento de qualquer função de investimento do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou um deputado que sou eleito por conta dos investimentos que eu levo para os municípios do interior. Eu fico aqui, venho aqui para a Comissão de Orçamento, preocupado com a saúde financeira e os investimentos do Estado do Rio de Janeiro. Então, Sr. Presidente, eu acho que nós temos aqui que nos preocupar, sim, com o pagamento dos aposentados. Temos que nos preocupar com os pagamentos dos ativos. E o que nós temos que fazer é nos preocupar com a saúde financeira do Estado, mas essa discussão, tem razão o deputado Flávio Serafini, desculpa, sempre secretário, Sérgio, ui, mas essa discussão, é lógico que sempre bem-vindo todos os órgãos constitucionalmente instituídos, mas ela cabe à Assembleia Legislativa, porque, no final das contas, de quatro em quatro anos, o povo vai votar nos deputados e no governador. E estou fazendo essa comparação para pedir, pelo amor de Deus, que esse ano nós tenhamos juízo e não façamos um orçamento, tenhamos comedimento com essas benesses aos outros poderes, porque os investimentos com a saúde aumentaram, mas não estão na expectativa da população. Os investimentos com a educação são ínfimos. Manutenção e desenvolvimento com o ensino, pelo visto, só tem manutenção, porque desenvolvimento, as escolas do Estado estão caindo aos pedaços. Uma vergonha, tem até urubu no banheiro. Então, a gente tem que tomar conta disso. Outra questão, é que eu reparei que a dívida ativa colocou que o montante da dívida ativa está em R$ 170 bilhões, mas a dívida ativa recuperável, conhecida, tem a dívida ativa conhecida recuperável e não recuperável, vulgarmente conhecida como dívida podre. Muitas empresas, como a Varg, que tem uma dívida de R$ 1,3 bilhão, a Paz Mendonça, R$ 984 milhões, a Mesbla, R$ 718 milhões, que constam na listagem já decretaram falência. A PGE vai ter uma dificuldade enorme, um esforço hercúleo para recuperar esse montante. Então, eu acho que, por exemplo... Não apresentou, não é? É, só apresentou o... O PPA. Então, quer que deixe para falar isso depois? Esse debate ainda vai alongar, não é? A gente vai levantar a Lua, mas a gente vai levantar a Lua. Tá bom. Tá, então eu posso falar isso depois. A Lua não vai levantar a Lua. Tá bom, eu falo depois isso, então. Então, vamos lá. Lua. Presidente, eu queria só fazer uma observação antes deles responderem. Na verdade, quando eu citei a necessidade de diálogo, inclusive, entre os poderes, não foi, obviamente, defendendo que o Parlamento perca a sua prerrogativa de aprovação da política orçamentária, é destacando que isso se trata de uma política de Estado, que, inclusive, implica na aposentadoria não só dos servidores, mas dos membros do Judiciário e do Ministério Público, porque a gente aqui é passageiro tal qual o governo. Mesmo que a gente se reeleja, se reeleja, se reeleja, nós aqui somos passageiros. Agora, a gente está falando de política de Estado. E, deputado, uma pequena discordância de vossa excelência, a senhora falou que no médio prazo não tem risco, eu discordo, mas que no curto prazo não tem. E fiz questão de esclarecer para todo mundo... No médio prazo tem risco, sim, se o Estado for junto. E fiz questão de esclarecer para todo mundo com quem eu conversei, que eu não estou falando que no ano que vem não vai ter pagamento de aposentadoria. Agora, se a gente entra num declínio no valor do barril do petróleo, como já vivemos, em pouco mais de um ano, dois anos, a gente pode viver uma situação... Aí vai o Estado junto. Então, a gente pode falar que no médio prazo a gente tem um risco, e é por isso que eu insisto. Se houve um estudo de impacto dessa movimentação no estudo atuarial que o Rio Previdência tem. E aparece um gênio para fazer outra operação dela. Bom, vamos dar sequência aqui? Responde no final. Vamos lá, Rafael. Tá, eu vou... Posso só fazer uma ponte, isso falando de Pelô? Vamos lá. Porque, assim, do ponto de vista jurídico, obviamente, não vou fazer comentários, não é nem minha função manifestar sobre esse tipo de preocupação. Quando você brinca com a doutra procuradoria, eu me fio nos embasamentos que a gente recebe da procuradoria. Mas é que, do ponto de vista orçamentário, isso entrando já no Pelô, eu brinco internamente com a equipe, o Sérgio, que foi secretário, que boa parte do trabalho de uma Secretaria de Planejamento e Orçamento é muito inglório, porque tem muito pouco de planejamento e orçamento. A gente fica tentando fazer ajustes de fontes e despesas, receitas e despesas. E, seguindo um pouco o que o deputado falou, esse é o nosso maior entrave esse ano. Sobram receitas em lugares que não têm despesas equivalentes e faltam receitas em lugares que têm despesas equivalentes. Quando a gente fala de um déficit orçamentário desse ano de 8, ano que vem de 14, a gente está falando de um déficit orçamentário nas fontes de tesouro, em que o lugar principal que ele se manifesta é na folha de pessoal ativo. Mas, Rafael, olha só. Mas, olha só. O PILOA não é uma lei? Vocês não vêm aqui e fazem audiência pública? A gente discute, não há prova. Então, se você vai mudar o PILOA, trocar a fonte 104 por 100, manda um projeto de lei explicando isso. Isso a gente está de acordo. O problema é que ele não tem autonomia sobre isso. Eu não tenho gerência dos instrumentos legais e a corrupção. Você não tem, mas o esquitinho tem. Mas o que eu queria falar é que hoje, por exemplo, a gente tem um superávit pedido. Já pelo próprio Rio Previdência de royalties de exercícios anteriores, que é suficiente orçamentariamente para compensar esta retenção deste ano dos royalties do Rio Previdência no Tesouro. E, na outra ponta, está faltando 0,0 para a folha de pessoal ativo. E esses royalties, esse superávit, não foi... É o tal engençamento que a gente tem na lei orçamentária. E esse superávit, ele não foi diferente do que a emenda condicional aprovada no passado abarcou. Porque, se a emenda condicional no passado abarcasse também o Rio Previdência, e ela não abarcou, esse superávit que foi aberto no Rio Previdência, tanto nas fontes do royalties do ano passado quanto em fontes de contribuição, teria sido revertidos para o Tesouro, coisa que não foram. Então, assim, e aí você tem uma dívida paga este ano em fontes de tesouro e nós temos um problema orçamentário, que não é financeiro, o que o Chetinho falou, nós temos um problema orçamentário, eu preciso liberar o pagamento da folha de pessoal ativo nas fontes de tesouro sem receita de tesouro nessas fontes do ano. Entendeu? Quando a gente refaz contabilmente o pagamento da dívida com fontes do royalties, eu crio espaço contábil e eu estou falando isso que é muito pouco glamuroso, é um ajuste contábil e orçamentário sem financeiro novo para fazer isso. Então, assim, respeito muito as colocações do deputado Luiz Paulo, aprendo muito com o deputado Serafine também, não discordo que sempre há tratativas e formas de apresentação e diálogo que podem ser melhoradas, não me cabe também deliberar sobre esse tipo de coisa, mas o que eu estou falando é que, assim, do ponto de vista orçamentário e a gente lá no planejamento olha, não tem melhor solução orçamentária para o Rio Previdência que os royalties. Não faz sentido eu descobrir um santo tirando orçamento de royalties para ano que vem ter um problema orçamentário do Rio Previdência e ter que voltar a aportar tesouro. Tanto que, quando a gente olha, por isso que eu queria falar já da Peloa 25, quando a gente olha a Peloa 25, a gente tem cerca de... Eu não tenho isso aqui para o lugar. A Peloa 25 estima mais ou menos uma entrada de royalties da ordem de 27 bi e uma despesa previdenciária da ordem de 31 bi. Então, eu tenho um gap de 4 bi. Quando eu pego as contribuições do Rio Previdência, que estão na ordem de 10, 11, enfim, por aí, as contribuições mais do que compensam esse gap. Claro que eu tenho outras despesas de natureza de royalties aqui, Fized, Fecam e tudo mais. Mas, enfim, concordo que há formas que podem ser melhor dialogadas, mas, do ponto distorçamentário, o nosso déficit é problema para liberar orçamento no pagamento dos ativos. E você tem orçamento e financeiro sobrando em um lugar e orçamento faltando em outro. Era só essa colocação que eu queria... Para concluir, olha só, nós não vamos chegar... A gente está considerando o debate da Lua resolvido ou a gente vai... Não, a Lua tem que apresentar a Lua, a gente não apresentou. Mas só... Olha só. Então, eu queria pedir, deputado, para a gente... Eu vou encerrar. Bem breve, por favor. O conceito do Fundo Previdenciário é acumular recursos para um déficit brutal. Não é... Não tem recurso nenhum. E volto a insistir, fizesse um projeto de lei típico sobre isso para a gente discutir. Eu não vou tocar mais no assunto porque a gente não tem acordo sobre isso. Não tem acordo, é. Eu queria a exposição sobre a Lua 25 que eu quero... Vamos lá. Fazer meus comentários. Lua 25. Bom, pessoal, vou tentar ser breve. Vamos começar, por favor. A gente começa rapidamente na integração dos instrumentos. Vocês conhecem bastante esse slide. Eu acho que a novidade do ano passado e eu acho que a contribuição da Assembleia Legislativa foi muito grande. Eu faço até a deferência até o deputado Luiz Paulo com o PEDES. Eu sou uma pessoa que trabalha na área do planejamento institucional do PPA há algum tempo. e eu acho que uma das maiores lacunas... Isso é um debate nacional. O Rio não é tão patinho feio quanto a gente gosta de acreditar. O planejamento institucional no Brasil se ressente de ter um planejamento estratégico que dê as referências. Isso é um debate nacional. Acaba ficando aquela peça burocrática. Então, o PEDES trouxe isso com o planejamento de longo prazo, o PPA com o planejamento de médio prazo e as demais leis assinamentárias de curto prazo. Pode passar, por favor? Quando a gente... Ano passado, a gente também tentou rever um pouco a iniciativa do PPA focando mais em entregas à população e não muito em codificação do gasto. As entregas da forma típica de se dividir metodológica no PPA fracionava muito as entregas de governo em termos de mensuração. E a gente fez essa revisão metodológica com entregas mais agregadas e mais mensuráveis. tenho bastante expectativas porque estamos no primeiro ano de execução do PPA 24-27. Então, não temos ainda um relatório anual de execução dessa mudança de metodologia que teremos ao final desse exercício. Eu acho que até mais para frente vale o debate para a gente ver possíveis ganhos metodológicos ou não. Conclui que mudamos tudo para não mudar nada, que também seria muito duro. Em termos de números gerais, quando a gente fala de um projeto de lei de revisão do PPA, não é um... a gente brincando, não é um cavalo de pau, não é um novo PPA, não é um PPA a cada ano. Então, não muda muito o quantitativo dos itens da programação, então, manutenção do número de programas e de indicadores, um crescimento das iniciativas com seus indicadores e acréscimo e acréscimo de determinados de produtos que mensuram as entregas pelas secretarias e de ações orçamentárias, que é o elo do PPA com o PELOA. A gente, ano passado, teve um ganho metodológico de aperfeiçoar os atributos dos indicadores, tentando, enfim, mais uma vez, é uma discussão nacional, sair um pouco da mensuração de curto prazo e abraçar mensuração de resultado, a gente conseguiu cobrir o universo dos itens da programação com indicadores e temos uma boa expectativa também com a mensuração nesse primeiro exercício de 24 que vai se encerrar. Uma outra tentativa metodológica que a gente iniciou no passado e vem seguindo esse ano é nós temos um Estado muito capitalizado, muito focado na capital e região metropolitana e muita dificuldade de mensurar as entregas no conjunto do Estado. E aí, quando a gente diz que você construiu 300 escolas, faz toda a diferença saber que essas 300 escolas foram construídas em um município específico, elas não são 300 escolas no Estado, elas são um X número de escolas na região metropolitana, um X no Noroeste, um X no Sul-Fuminense. Então, desde o PPA da elaboração no passado e mantendo agora na revisão, a gente vem sendo muito insistente com as secretarias que façam o seu planejamento de maneira regionalizada e não só pensando na meta para o Estado como um todo. o presidente da Comissão de Orçamento tem que funcionar para alguma coisa. A gente também vem tentando abraçar a relação entre o PPS, o PPA e os objetivos do desenvolvimento sustentável como uma das referências metodológicas e estratégicas junto do PEDES à programação, de maneira que a gente consegue ter um recorte dos itens da programação do PPA e, por consequência disso, da lei orçamentária também, com cada um dos objetivos e consegue produzir relatórios de entregas e orçamentários a partir desse tipo de discussão. Admito que é, digamos, essa é um tipo de discussão que me move muito mais do que aspectos contábeis do dia a dia e, infelizmente, a gente sabe que o que consome a minha energia não é exatamente as bandeiras que a gente gostaria de estar abraçando, mas a gente vem tratando essa discussão com muita atenção. E, acho que é o último slide do PPA, que eu tentei ser rápido, não, tem mais um só. A gente sempre tenta rever essas prioridades com o alinhamento com as missões do PEDES, qualificando o alinhamento entre iniciativas e entregas e ações orçamentárias. Como houve uma alteração no PEDES por emenda da Assembleia Legislativa e da inclusão de prioridades dessas missões de segurança e promoção, também promovemos essa adequação no PPA. E aí a gente mensura as unidades de planejamento, iniciativas e produtos e ações que foram associadas a missões específicas do PEDES. Uma outra discussão que a gente começou a fazer, ainda no PPA passado, mas até por projetos de lei que foram aprovados na Casa dos Orçamentos Temáticos, Foram emendas do Parlamento que estimularam vocês a avançarem nesse... Sim, porque a gente não tinha conseguido incluir no ano passado. Isso está bastante alinhado com a discussão do governo federal também, da transversalidade do planejamento e do orçamento, porque temos três orçamentos temáticos como anexos, criança, adolescente, idoso e mulher, sempre mostrando que não é um orçamento segregado, não é uma dotação orçamentária separada do Estado, é uma forma de você olhar o orçamento do Estado e identificar o que tem nele, direta ou indiretamente, relacionado a essas temáticas. O governo federal vem trabalhando isso nas cinco ou seis ex-transversais. E aí, os orçamentos temáticos têm a sua, digamos, não vou chamar de dotação, mas ela tem um quantitativo de despesas que estão, de maneira direta ou indireta, ligada a essas temáticas, porque a gente distingue entre orçamento exclusivo e uma forma de olhar também orçamento não exclusivo. Então, tentei ser bem rápido, peço desculpa se alguma dúvida ficar, posso voltar. Para a gente entrar agora no Peloa 25, e aí, não sei se tinha uma unsquitinha, porque no começo os quatro meus slides são de receita, eu posso ir passando e, enfim, qualquer dúvida. Esses parâmetros macro-peloam, a gente já bateu. É, porque... Focus, tirado do Focus. É, porque, na verdade, são os parâmetros para o Peloa e a gente estava nos parâmetros do segundo quadrimestre. E aqui no Peloa os parâmetros são também para mais exercícios. A gente já avançou. Um resumo, geral, do que a gente está falando do Peloa, a receita bruta, são duas formas de olhar, receita bruta de 136 bi com transferência obrigatória de 29, chegando a uma receita líquida de 107, e essa mesma receita líquida de 107 é composta por recursos do Tesouro da ordem de 80 bi e recursos de outras fontes da ordem de 26, 27 bi. A composição dos recursos do Tesouro, aqui a gente traz um comparativo com Peloa 24, o que a gente chama de execução 24, na verdade, é a atualização da sétima nota técnica da Secretaria de Fazenda e os valores colocados no Peloa 25. Enfim, até colando... a gente está na sétima ainda ou já saiu outra? Na sétima. Saiu a oitava, vai sair a oitava semana que vem, não é? A gente sai a oitava, Está na sétima ainda. Aí, colando um pouco da apresentação do Tillman, enfim, acho que depois a própria Fazenda pode... Mas, assim, você vê que o principal, umas diferenças aqui no ICMS, que 24 já está maior que Peloa 24 e a projeção do Peloa 25 um pouquinho maior, um crescimento dos royalties também, enfim, aqui tem a discriminação. Para o próximo slide, a gente... Olha só, Rafael, é novamente um aviso que eu venho fazendo todo ano. Nossa receita do imposto de renda está em 7,4. Vai avançar o 5 mil aí? O 5 mil está avançando, a gente tem que agir em relação a isso. A gente tem que ter claro que o presidente Lula, corretamente, está dizendo que vai taxar os mais ricos. Mas tem que estar acompanhando isso, porque isso tem que entrar em negociação. Porque se... Na hora que liberar até 5 mil, os estudos iniciais que a gente cobrou aqui que vieram, foram pichos, a gente tem que saber qual é a nossa perda desse 100,4. E isso incluiu... Não sei se... Você entendeu, Rafael? Incluiu isso como risco fiscal? Não. E ainda tem uma coisa, que eu não sei se foi incluído nesse 7,4, que é o imposto de renda dos terceirizados, que existe a legislação. Esse já entra. Já está aí dentro. Para a frente já entra. O que a gente está discutindo com a União... O microfone. O que a gente está discutindo com a União é o recebimento de 5 anos para trás, que o nosso cálculo deu em torno de 1 bilhão. recurso de outras fontes aqui sem mudanças muito significativas. O patamar está muito similar com um pequeno acréscimo. Um resumo no gráfico da sequência da previsão de receitas do PELUA-24 com o PELUA-25. Esse é um gráfico que tem um pouco a ver com a discussão que eu estava fazendo antes, quando a gente trata os grandes blocos de receitas do Estado, demais receitas que pegam recursos próprios, taxas e tudo mais, que custeiam determinadas despesas, os recursos dos royalties e os recursos de origem de tributos. Tratando para a parte de despesa, a gente aqui traz as grandes funções. um crescimento previdenciário e da segurança. Poderes. Tem uma diferença esse ano, porque, como eu vou falar para frente, a gente tem um déficit muito grande esse ano por orientação do governo. E como a gente tem a dívida cheia, uma vez que a dívida colocada no PELUA é a dívida contratual, não é a dívida nem da liminar, nem de possível ganho do Propag. A diferença é quanto a VERA financeira? Sim, a dívida no PELUA... A gente pagando quanto? A gente pagando quatro, só um número, a gente pagando, que é o que vai pagar, se Deus quiser, 4,9B. Se você pagar a liminar, o déficit de 14,6 fica para 8, no mesmo patamar desse ano. É porque a dívida é 11. A dívida é 11. Mas não vai ser 4,9. 4,9 é só para 2024. É, eliminar vale para 25 também, só que se a gente bota o valor da dívida... Vale se ela ficar de pé, se não ficar de pé, não. Porque eliminar é monocrática. Mas, assim, se a gente bota o valor da dívida na eliminar e a eliminar cai, a gente tem um problema orçamentário de pagamento da dívida do ano que vem. Orçamentariamente correta a decisão. Mas essa comparação dos poderes é um debate que vai ser feito até na própria Assembleia, para as correções solicitadas possam ser feitas até com o texto. Mas nós sentimos falta nessa apresentação que é as despesas projetadas em 25 para o poder. Despesas de pessoal. Eu cobrei isso também. Não sei porque não veio. Vocês sempre mandam. Deixa eu... Você está falando daquele quadro da... A gente tem os índices dos poderes. Despesas de pessoal para o poder. É. Aquele quadro. Eu cobrei isso. Não, não temos problema nenhum. Aquele quadro foi um quadro que se criou há cerca de três ou quatro anos. Não é um quadro que historicamente sempre teve no... Mas aquele quadro é importante. Mas eu achei importante, porque, olha só, o senhor te bota aqui, poderes e PGE. Está caindo 5,39. e o que a gente vê na prática é que ele aumenta todo ano. Sim. Então, é interessante a gente ter esses números. Aliás, Sérgio, despesa de pessoal para o poder. Com orientação minha de... A gente sempre ter isso, inclusive, especificado na LDO que tem que vir. Ou seja, virar um... Se não vier do governo, virar uma emenda permanente da comissão. O que aconteceu ano passado e na LDO? São duas questões diferentes. Uma questão é a despesa, a dotação da despesa dos poderes em pessoal e outra questão é a forma de apuração dos limites condicionais dos poderes. Há cerca de três ou quatro anos foi incluso no PELOA, por inserir do próprio executivo, um demonstrativo dos cumprimentos dos limites condicionais. Com os valores que os próprios poderes solicitavam a gente, estavam sempre estourados. Numa conversa com os poderes, e lembrando que quem apura, não estou dizendo que eu concordo, não estou dizendo que eu discordo, estou dizendo que é assim, quem apura o limite de pessoal dos poderes são os próprios poderes. O executivo, às vezes, tem um olhar sobre a execução da despesa dos poderes, que os poderes têm justificativas, pagamento de ideia, pagamento disso, que são exceções. E aí, ano passado, o que aconteceu? A gente encaminhou esse demonstrativo, o Tribunal de Justiça, por exemplo, apareceu com 7%, acima dos 6%, e aí teve uma pôr solicitação do Tribunal de Justiça, uma correção desse demonstrativo com a interpretação do Tribunal de Justiça, mostrando que ele estava enquadrado em 4%. só que nós, quando fazemos a lei orçamentária, eu não posso fazer provisão de ideia, isso é uma... é uma, digamos, um jeitinho. Mas para o norte do legislativo, a gente precisa disso. Então, assim, nós temos esse, não temos problema em informar, só que, concretamente, ano passado, a gente ficou com um praia de lei que o demonstrativo e a dotação orçamentária não batiu, porque você faz uma emenda no demonstrativo sem mudar a programação orçamentária da despesa pessoal. E a gente ficava com as coisas não batendo. Você pode explicitar que não tem nenhuma previsão de ideia de 7,7 só. Mas podemos mandar, isso é o primeiro comentário. O segundo comentário é que o valor do Peloa, ele tem essa aparente redução, porque, com o cenário de déficit e, com a dívida quicando, a gente optou por seguir o caminho do dispositivo que colocamos na LDO, que, ano passado, já tinha um dispositivo, esse ano, ele foi alterado, que dizia a despesa de pessoal dos poderes será a despesa executada entre julho de 23 e junho de 24, corrigida pelo IPCA e demais acréscimos aprovados em lei e manifestados e tudo mais. Se a gente botasse e recebemos, temos um diálogo franco com os poderes, recebemos as solicitações, se a gente ajusta a despesa na partida antes de encaminhar para a casa, a gente entrega uma lua deficitária não em 14,6, mas em 15 e alguma coisa. Por organização de governo, como existe um espaço para discussão no ajuste da dívida que a gente está falando de valor cheio, eu não posso me furtar, eu que digo secretário de planejamento, a encaminhar a dívida no valor contratual. Esse debate vai ficar para casa, eu acho que o secretário de justos deve ter conversado com o deputado, mas, se você olhar pela execução do dispositivo da IDO, a gente está seguindo o que foi colocado ali. Saúde e educação crescem um pouco por causa da receita decorrente líquida, um pouco porque hoje, acho que o deputado Vinícius Cousa ainda falou no começo, a verdade é que as demandas da área de saúde e educação vão além da execução do índice, o índice é que a gente brinca, o índice não é um teto, o índice é um piso, se a demanda é maior do que o... Isso é difícil para nós, porque é muito fácil para o secretário de planejamento ir fazendo assumir que é meu compromisso com a saúde e educação é o... Nessa previsão de 25, o que tange ao poder executivo, tem alguma correção da dívida que o executivo tem com a reposição salarial de 6,25, duas parcelas, uma, tem alguma coisa a respeito disso? A gente colocou o crescimento vegetativo e... Não, estou falando o que deve, não é? Você falou IPCA... A resposta é não. Não? Apenas a folha, apenas o crescimento vegetativo, não é ele que está falando que é não, eu estou falando que é o crescimento vegetativo. Não, porque se nos outros poderes bota o IPCA, não poderia pagar pelo menos uma parcela do executivo. A minha resposta é objetiva pelo que está aqui, não... Perguntar não custa. Sem juízo de mérito, entende? Perguntar não custa. É simples sim ou não. Quente ou frio porque morro não te vomitareis. Vem em frente. Encargos especiais, um crescimento mais significativo, aqui está a dívida. Infraestrutura, uma queda, aí tem a ver com, sobretudo, a fonte de concessão da cidade que tem uma... Acabou. Não, não acabou. A fonte está quase seca. É, não. Esse ano tinha uma previsão de 2,4 bi corrigida para 1,9. Ano que vem a previsão de 1,2. Então, tem essa queda. Enfim, outras despesas com o meio ambiente, aqui muito atrelado também à despesa do FECAM. E as demais funções do Estado todas reunidas aqui dentro com uma certa estabilidade. aqui são só gráficos que mostram um pouco a mesma coisa. Crescimento de previdência, segurança, saúde, educação e encargos por causa da dívida, decréscimo de infraestrutura, só uma outra forma de ver a mesma tabela. Aqui, por função... Agora eu me confundi. Não, aí aqui só uma... A gente estava fazendo antes a comparação com o PELUA-24. O gráfico seguinte é com o orçamento autorizado do exercício corrente. Então, no exercício corrente, a gente mostra o crescimento de previdência, segurança, saúde, educação, um crescimento grande de encargos, porque aí... As mesmas tendências mudando. As mesmas tendências. Uma visão por grupo de gasto, que aí a gente segrega pessoal. Então, temos um crescimento ainda entre se usar o PELUA na ordem de 4%, se usar o orçamento autorizado na ordem de 3%. A despesa que a gente chama de manutenção, isso pega... Maior que o seu vegetativo. Essa despesa de manutenção pega a parte de contratos, limpeza, segurança, aluguel, enfim, da máquina, algumas coisas, alguns benefícios, algumas coisas. Despesa obrigatória são as despesas judiciais dos órgãos, não é dívida aqui, mas pega, enfim, questões judiciais que os órgãos têm que pagar. Atividade finalística é a política pública da ponta executada pelos órgãos, é um crescimento maior, e aqui um dos crescimentos que puxa isso é o crescimento do bilhete único, que tem um aumento. Projetos muito alinhados com a função da infraestrutura com um decréscimo. E as despesas de concessionárias com um crescimento percentual até significativo, embora seja uma despesa financeiramente menor. Um pouco essa... E aqui uma outra visão por grupo de despesa, é a classificação também mais... Eu queria tirar uma dúvida aqui para o senhor. Claro. A gente tem um edital em aberto do transporte aquaviário, que vai mudar o modelo de concessão e que tem uma previsão agora de contratação, prestação de serviço. por milha náutica. Isso está previsto já na LOA? Porque a gente conseguiu... Na nossa análise prévia, a gente... Em parte, sim, embora eu não consiga ter a segurança da previsibilidade futura. Mas, assim... Que está, está. Porque está lá no quadro da Secretaria de Transporte. O que a gente não tem nenhuma segurança é saber... Porque, como disse ele, nós estamos contratando. Nós vamos pagar por milha náutica rodada. A tarifa, quem define o Estado, vai para o cofre do Estado. Essa conta, da tarifa que entra e do pagamento das milhas, o que vai custar cada ano, é que parece que o número não está confiável ali. O programa lá está aberto. Assim, boa parte das questões relativas à Secretaria de Transporte, que envolveram alguns acordos judiciais que foram feitos com supervia, com metrô e com barcas, são executadas dentro da despesa obrigatória da Secretaria de Transporte para pagamento desses acordos judiciais. Existe a previsão, e eu estou alinhado com... Seguindo a colocação do deputado. Existe essa previsão, embora se faça assim, existe uma segurança de todos os fatores e variáveis que vão ser estabelecidos para a operação. Esse ano, por exemplo, do valor alocado para a despesa obrigatória para esses acordos judiciais foi suficiente para tudo que foi colocado. Quanto, Rafa? Acho que a previsão para o ano que vem não é só para esse... Pega esse acordo judiciais com outros operadores, é da ordem de 500 milhões. É porque no ano que vem está com 10 mil... 10 mil. Está com muito baixo. O valor está só aberto. Lembrando que tem uma gestão da Secretaria que, dentro das suas rubricas, remaneja. Bom, Rafa, eu queria te dar... Às vezes interessa mais o patamar do que o... Eu queria te dar uma sugestão. Olha só. A gente tem verificado que o FECAM tem sido gasto com parcimônia. é um dos recursos que fica lá na disponibilidade de caixa. E nós temos questões gravíssimas na área de transporte. A questão ambiental é uma questão relevante. Nós não estamos em risco para o futuro, nós estamos em risco nos tempos atuais. É irreversível as mudanças climáticas. Então, um projeto dentro do PEDES de descarbonização, você podia pegar recursos do FECAM para colocar no metrô, no trem e nas barcas. Por quê? Porque está descarbonizando, porque você está tirando transporte de ônibus. A gente fez isso quando foi com o nosso trem. Podia focar em vez de estar inventando o recurso do Tesouro. Porque eu acho que é evidente que esse processo, e a gente pode até fazer conta de quantos, de quanto você ganha colocando os recursos ali, pelos não congestionamentos, pela diminuição de emissão e etc. Pensa nessa vertente. Eu sou muito favorável com a utilização de qualquer recurso que não do Tesouro, para custear as despesas. Não, mas assim, vale a contar, o FECAM, depois da emenda constitucional do ano passado, é óbvio que existe um incentivo para as unidades que têm fundos específicos gastarem. Então, assim, ano passado, a emenda constitucional pegou o estoque de superávit das fontes. O maior estoque era do FECAM. Esse ano, o FECAM tem sido um bom executor. Então, assim, a sobra que se observava para a geração daquele estoque não vem se reproduzindo no mesmo patamar. O FECAM... 288 milhões de pontos de governo. Sim. A decisão política de governo... O FECAM, em parte, por exemplo, atualmente, ele já vem custeando parte do... Não estou comparando magnitude, mas estou fazendo ponto de transporte. do bonde de Santa Tereza, que é uma política da central. Existe uma discussão que eu não estou muito por dentro, até do teleférico do Alemão também. Enfim. Mas o metrô, as barcas e a ferrovia, tem uma questão conceitual diferente também, que não é investimento direto do Estado. É um gasto com despesa judicial de acordo com essas condições que estão sendo feitas. Não há nenhum impedimento... As barcas são até um gasto. Não, sim, sim. Uma vez que... Uma vez que haja a internalização pelo Estado... Lá vai ser a concessionária que vai investir. Eu estou falando... Inicialmente, o Brasil 600 milhões, mas depois chegando... Está na boca do governador. Eu estou falando desse ano para trás. Uma vez que o Estado não é operador atualmente das barcas, essa discussão do FECAM faz pouco sentido. Se ele vier a ser, a discussão se coloca. Sobre o FECAM também? O FECAM também aqui, pegando a carona aqui no comentário do deputado Luiz Paulo, a gente tem uma lei aprovada nessa casa que a gente está lutando para sair e o governo não coloca que é o investimento em agroecologia. A gente colocou lá um percentual. É algo que impulsiona desenvolvimento econômico. A gente sabe que a agricultura tem uma participação pequena no PIB, mas a gente quer que cresça. A gente quer que a economia do Estado do Rio de Janeiro se diversifique. E também é uma questão que a gente tem lutado para que seja cumprido e não é. Então, também quero aproveitar aqui, além dessa questão dos transportes, que, obviamente, nós estamos falando de um valor muito mais estruturante, também tem essa questão de que a gente quer que o valor seja utilizado, que o investimento seja feito, que a economia do Estado do Rio de Janeiro se beneficie. Eu só tomei conhecimento dessa discussão bastante recentemente, enfim, em contato com colegas das outras secretarias, mas, assim, sem juízo de valor, é aquela escolha de Sofia, porque é uma subvinculação do FECAM, não é um dinheiro novo. Então, se eu reservar 5%, seja para a agroecologia, seja para... Eu tenho 5% a menos para o FECAM como um todo, inclusive para as barcas, como sugestão do deputado Luiz Paulo. Então, assim, é muito meritório, mas essas... É, executão. É, mas, assim, é que a gente brinca. Essa discussão que a gente vai ter que fazer, é esse engessamento que gera essas confusões. Entendeu? A gente está cheio de boa intenção e não tem certeza que a sua é meritória como a de vários outros. Mas é justamente esse somatório de boas intenções que levaram a gente a chegar nisso. Porque ou o governo derruba a lei, ou o governo cumpre. Porque a lei está em vigor, tem que ser cumprida. 2,5%. Claro, meritória. Meritória. Nós temos um problema de fundo que o Congresso Nacional vai ter que tratar e vai sobrar para a gente aqui. Não tem jeito. O penúltimo quadro dos índices, a gente vê um crescimento nos índices de educação e saúde, que nem eu coloquei antes, por eles não estarem... O que a gente observa na comparação da PELUA 24 e da PELUA 25? Isso é uma opinião pessoal e técnica minha que eu sempre levo ao secretário para levar ao governador. É muito cômodo para nós, como secretaria de Planejamento, com o objetivo de alguma maneira reduzir o déficit que a gente encaminha para casa, encaminhar os índices, a despesa dos índices ajustada no talo. Porque eu não estou descumprindo lei nenhuma, eu diminuo a minha despesa, logo diminui o meu déficit. Quando a gente pega a execução das despesas da saúde e educação dos índices desse ano, e também tem uma discussão com os taques que foram aprovados, a execução é acima dos índices. Então, a PELUA 25 segue essa tendência porque é mais transparente colocar a despesa no patamar da realidade que ela está do que marretar na partida e parecer que tem um déficit a menor. Aliás, Rafael, no sentido de valorizar o trabalho da Secretaria de Planejamento e dessa comissão, desde que eu estou aqui na casa, ano passado, foi o primeiro ano que a gente aprovou um relatório realista do ponto de vista de receita. Porque essa casa tinha uma cultura equivocada, no meu modo de entender, e eu faço a minha culpa também, de estimar a receita que a gente sabia que não ia acontecer para fazer alocações que depois a receita não acontecia. Então, pela primeira vez, desde que eu estou aqui, fico feliz de deixar esse registro na minha presidência e vossa excelência como membro e os demais membros, pela primeira vez em 30 anos, a gente aprovou uma receita real. A gente não criou receita que a gente sabe que não vai acontecer. E falar isso para o deputado Cozolino que participou quando ele fez essa observação. Presidente, para mim, esse é o quadro mais importante. Só mais um quadro, posso... Não, eu quero falar sobre esse quadro mesmo. Dos índices? O quadro que está aqui na... que você está apresentando. Você termina, eu quero falar sobre ele. Não, esse aqui... Você quer falar dos índices constitucionais? Não, eu quero falar do quadro piloto 2025. Esse quadro aí que estava lá, lá está lá, esse aí, esse aí mesmo. O que ele estava apresentando por grupo de despesa. Ah, é o anterior. Esse aí, esse aí. Era o último que ele estava parado, por isso que eu perguntei. Olha só, e eu quero me ater aqui, e o senhor pediu que eu fizesse comentário. Se a gente pegar o orçamento autorizado de 2024, pegar juros e amortização da dívida e somar, vai somar 3,8 com 2,4. Então, nós pagamos 6,2 e não 4,9. O Skitini já explicou por quê, porque teve uma parte que pagou-se mais, porque foi a partir da data da liminar. Pagou 6,2. Para 2025, está se propondo pagar 9,2 de juros, 9,3 e 2,3 de amortização. Dá 11,6. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer isso, porque isso vai levar ao Estado o fundo do poço. Duas hipóteses. A primeira, simples, que o otimismo do Rafael leva a isso, mas que não vai acontecer, que em 2025 nós vamos pagar no total 4,9. E por que isso não vai acontecer? Porque a lei complementar 121 de 2024, que é a lei complementar federal do nosso presidente do Senado, Rodrigo, já está em regime de urgência na Câmara e acredito que, assim que acabar o segundo turno, eles vão abrir para emendas e discussão. Se tiver carência, a gente pode pagar até menos. Espera aí, querido. E aí, a gente precisava simular isso. Eu andei aqui pegando a lei, eu não posso pegar a lei final, porque não tem lei final, mas a mensagem já do Senado e tentando aqui aplicar. Fiz aqui umas três simulações, mas, principalmente, a que fosse melhor para a gente, que a gente fosse possível a gente entrar na faixa do juros zero. E é possível. Se a gente entrar no juros zero, a gente vai ter, nas minhas contas, uma redução de 44% do pagamento da dívida. Mas quanto absoluto? Em número absoluto, é uma redução de 4,7%. Não, mas pagar quanto absoluto? Pagar 6,8%. Pagar mais que os 4,9%. Mais que os 4,9%. Mas tem uma discussãozinha que você está Não, mas eu queria que a lei está dizendo que a lei tem que entrar em vigor até 31 do 12 de 24. Não, eu sei, mas eu estou falando que pode ter uma carênciazinha aí de 2,9%. Sim, mas não tem no texto da lei. Nem escadinha. Tem escadinha, tem. Para quem ficar, tem a escadinha de 30, 60, tem a escadinha na lei. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que... Na melhor hipótese, é 6, quanto que você falou? 6,8%. Mas o que eu estou querendo dizer é que a Secretaria de Fazenda e Planejamento já deviam fazer as simulações porque a gente vai ter que modificar essa proposta de LOA. Essa proposta de LOA é uma proposta para cumprir as datas definidas nos calendários constitucionais. e aí me preocupa muito e por isso fiz essas simulações a questão que a principal forma de pagamento é a nossa dívida ativa. E a dívida ativa do Estado está em 170 bi. O deputado Cozolino não está mais aqui, não, não. Com tudo aquilo que ele falou das falências, se o índice de perda for 65%, a dívida ativa cai para 59%. Se eu aplicar ainda um deságio de 50%, eu fico com aproximadamente 30 bilhões para negociar com o Tesouro. O Tesouro diz que o estoque da dívida para ser pago não pode suplantar 10% do total da dívida, não pode suplantar 16 bi. Se eu estou com uma... A dívida chegou a 206, nos falamos. Não, não, não. A dívida é 170. é dívida com a União. A dívida não adianta é a dívida com a União. Então, eu tenho margem com a minha dívida para ficar livre de cara dos 2%. E depois tem os outros 1 em 1%. Você tem 3,5 bilhões no Fundo Soberano, você tem recursos de disponibilidade de caixa e tem os investimentos tradicionais que também podem ser computados. Então, acho que a gente tem condições mantidas, a redação de se encaixar e cair no juros zero. Mas eu queria dar uma outra sugestão. Olha só. Que eu também aqui fiz uma simulação. A nossa dívida ativa assinala com a Petrobras. a Petrobras tem 14, nem é 14? Eu estou procurando. Tem 14,8 bilhões de dívida ativa. Ora, quem é o acionista majoritário da Petrobras? É a União. Tem pelo menos 50%. Então, na negociação, Schettini, com o Tesouro Nacional, eu tiraria da dívida ativa a Petrobras. Porque a Petrobras, eu teria que negociar a parte, porque eu acho que os 50% dela seria valor de face, porque é a União que nos deve. Você está entendendo? Se é a União que nos deve, pode ser trocada a valor de face. Então, a gente tinha que começar a se estruturar para isso, se for preciso, o deputado André Correma marca uma conversa, para a gente não ser pego lá na hora com a calça na mão, na correria, etc. Porque o que vai ser do outro lado? O seu secretário é do Tesouro. O Tesouro vê todos nós com a máxima simpatia. O Tesouro Nacional é de uma simpatia total. Eu só fico imaginando essa discussão de dívida ativa que a lei diz que precisa ter a concordância. Vai ser bravo. Sim, mas por isso se vai ser bravo, a gente tem que ir com as armas já preparadas até a época disso. O colega do Bruno lá fala não e aí não tem governador, não tem presidente da república, não tem nem o que mude ele lá. Não, mas a gente tem que estar com as armas preparadas. Olha só, a União, se você pegar o balanço da Petrobras, o balanço da Petrobras foi, comparado com o ano passado, foi frágil, muito aquém do que queriam os acionistas. Por quê? Porque a União renegociou com a Petrobras a dívida da Petrobras com a União. Fez um projeto de lei de securitização. Eu já dei entrada nesse projeto de lei de securitização aqui. Peguei o da União e adaptei para o Estado. Fazenda está estudando, mas a gente precisa se antecipar, porque nós temos com o espelho o que a União já fez com a Petrobras. O que é que não pode fazer com a gente? Exatamente. Por isso que eu estou aqui trazendo a público essas sugestões, porque para a gente se preparar. Eu sei que o Tesouro tem toda essa dificuldade que, se puder escalpelar todos os Estados, eles vão escalpelar. Só não pode escalpelar a mina e o Schietini, porque não tem mais o que tirar da nossa cabeça. Mas eu queria dar essa sugestão com o desdobramento dessa reunião. E esse quadro é o que mostra isso. eu encaminho a vossa excelência esse texto e o senhor só encaminhe aí. Vamos fazer certo. Para promover o debate. texto sugestivo. Uma audiência organizar os atores que possam contribuir, convidar alguém do Tesouro, de repente, entendeu? Bom, só para finalizar, a minha sugestão, deputado, sem preservar, obviamente, o debate que vocês vão fazer na comissão, é que, enfim, conversamos um pouco com o colega da Secretaria de Fazenda e a própria discussão do projeto de lei do Propag, enfim, você tem a versão que saiu do Senado, tem a versão da Câmara, tem emendas que vão ser feitas na Câmara. Então, assim, existe pouca segurança de qual vai ser o valor final, não só por questões administrativas, se o Tesouro vai ser simpático ou não para considerar a dívida ativa em que patamar, mas por regras que ainda estão sendo discutidas na Câmara que vão afetar esse patamar final. Então, daí a nossa opção pelo valor cheio e, assim... Não, Rafael, veja só, eu não estou discordando de você... Você tinha que botar o valor cheio. Não tinha outra alternativa. Obrigado. Só que tem que a Câmara não vai mudar tão substancialmente o projeto que veio do Senado. Por quê? Porque, se mudar, retorna para o Senado a palavra final do Senado. A origem foi lá. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, as mudanças que ocorrerem não serão de grande monta. Então, com o projeto que a gente já tem da redação final do Senado, a gente pode se preparar para o enfrentamento. E, evidentemente, quando sai a versão final que for solucionada, a gente faz as correções de rumo. Eu temo algo pior. De boa, é isso, a gente tem que fazer, sim. Eu já concordei e acho oportuno, importante, relevante e urgente. Mas o fato, eu sim, vou dar a minha opinião pessoal. Eu temo é que, e isso, inclusive, vai dificultar politicamente o Rio de Janeiro numa eventual demanda, é discutir se o Rio vai ter condição de entrar nisso a partir da negociação. Acho que vai ter um debate anterior ao que você está colocando. André, você me perdoe, mas, olha só, não é uma questão do Rio. Eu sei. É uma questão do Rio, é uma questão de Minas Gerais. Por isso que eu estou dizendo que, politicamente, vai ser muito mais difícil uma demanda judicial. Não, eu acho que o projeto vai ser aprovado. O presidente do Senado... Eu sei, mas a opção de entrar ou não é do Estado. Sim. Tudo que eu quero na vida, André, tudo que eu quero na vida é sair do regime de recuperação fiscal, porque não recupera nada. Eu sei. Esse Propag, como está nessa redação, é muito melhor que o regime de recuperação fiscal. Nós não vamos recuperar fiscalmente nada. Nós não temos nenhuma discordância nisso. Eu estou querendo dizer que, no Estado de hoje, como eliminar... Óbvio que a gente não pode ficar pendurado em uma eliminada para o resto da vida, como a gente está pendurado no Ado Reut. Hoje, na mão da ministra Carmen Lúcia, tem um outro... A gente não pode ficar... Eu estou querendo dizer que, assim, no longo prazo, todos estaríamos mortos. A gente tem que evitar a morte no curto prazo. Esse debate, que eu acho que vai ser prévio a isso, se a nossa entrada, dependendo dos termos de negociação, como que a gente vai saber como que vai ser o comportamento do Tesouro em relação, por exemplo, à questão da dívida ativa. De repente, a nossa entrada pode nos levar a um compromisso financeiro que a gente não tem condição de sustentar. Esse é o debate. Eu estou torcendo... Os Paulo não discorda em nada de você. Eu estou levantando um risco concreto. Eu estou querendo trazer esse debate, presidente. Eu já concordei, presidente. Porque a V. Exª já concordou de primeira linha. Quando... A gente já está antecipando o debate. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Para mim, ter análise crítica desse projeto, eu consegui análise crítica de Minas e do Rio Grande do Sul. Eu não consegui do governo do Estado do Rio de Janeiro. Nem a comissão de orçamento. Então, eu estou querendo antecipar. Eu concordo. Por quê? Porque, mal ou bem, a gente tem como agir na Câmara Federal propondo emenda aos nossos deputados parceiros. A gente tem como agir. Se a gente vai ganhar ou perder, é outros 550. Vamos organizar isso para os próximos 15 dias. Organiza aí, vê com o Luiz Paulo quem que a gente convida e vamos fazer. É na outra. É, não. Só para finalizar, eu entendi o ponto que a gente não tinha como não botar a dívida, mas, assim, é que eu acho que não teremos segurança para dentro das emendas que vocês vão discutir, ter uma visão segura do qual vai ser o patamar da dívida do ano que vem. E fazer ajuste no Peloa com essa insegurança é um risco muito grande. Mas, Paulo, você que está mais antenado e está acompanhando isso mais de perto, eu acho que a questão central nisso aí é o tamanho da escadinha e a questão de uma carência básica. Para a gente ter fôlego para... Se não tiver escadinha e uma carência, a escadinha está no projeto. Mas eu estou falando na carência também, entendeu? Eu acho que... Não tem carência. Não tem carência. Não, carência não tem. O que tem é... A escadinha em si, ela é uma carência proporcional, vamos colocar dessa forma. E está uma boa escada. O problema é que as garantidas não estão dentro. Esse é o problema hoje. O grande problema, André, é que o meu sonho é que isso vou ser retragido a 1º de fevereiro de 2013. E isso, a União não está abrindo mão. Mas, mesmo assim, essa emenda vai entrar lá. Eu compartilho do sonho e sou otimista porque, como servidor... Concluiu, Rafael. Tem um último quadro só para mostrar, que é o quadro que, quando a gente pega a despesa do Estado, divide em grandes blocos e compara com a receita, e a gente chega nesse déficit, e aí o empilhamento da coluna da despesa aqui do lado, ele pode mudar a ordem que a gente coloque, mas que a gente vê que, assim, despesas vinculadas lá em cima com 3,7 bi, aqui eu fiz uma separação para índice de educação e saúde, que estaria aqui dentro, mas a gente deu um destaque separado. Despesas obrigatórias, 10,4, despesas com poderes, pessoal executivo inativo, índice de educação, índice de saúde, pessoal executivo inativo. Aí, agora, a gente começa a falar um pouco da despesa discricionária do resto do Estado, e aí fica ali a dívida e a despesa discricionária competindo no finalzinho da coluna. Então, a gente vê que, assim, do nosso déficit de 14,6, o patamar da dívida de 11,5, a gente sabe que a dívida não vai ser zerada, mas ele responderia por boa parte desse déficit. Então, a gente avança não só na dívida como nas demais despesas discricionárias. não muito diferente, e eu queria deixar claro, não é uma previsão tão diferente do déficit da pelua desse ano, uma vez que tem toda essa questão da dívida que a gente vem conversando. E, enfim, para fechamento de ano, a gente entra naquele orçamentês que a gente estava conversando antes, que são as formas de a gente equilibrar o orçamento. É isso. Obrigado. Eu queria fazer uma sugestão, a V. Exª. Eu concordo com a síntese do Rafael. Nas minhas contas, se o Propeg for aprovado com sucesso, o nosso déficit cai de 14,6 para uns 8,6. Praticamente, empata os déficits, mas continuamos em déficit, inegavelmente. Vamos consumir disponibilidade de caixa. Bom, então, o que eu queria sugerir a V. Exª, para ver se a gente vai aprovar essa LOA como está aqui, ou vai mudá-la a função da Lei Complementar 121, é que, no nosso cronograma, a gente postergar o máximo, o momento de ir para a pauta. Vamos postergar. Vou postergar o meu parecer e a minha data. Porque seria ficar ali monitorando, 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 para ver. Porque se aprovado e sancionado, valeu. Enquanto não aprovar e sancionado, é a hipótese. Se a gente está tendo rigor histórico aqui com a receita, vamos tentar ter o rigor histórico com a despeda. Deputado, só nesse quesito, só para não acabar também confundindo, o que acontece? Mesmo que o PLP seja aprovado, o Estado tem que aderir. Eu falei isso, por exemplo. O processo de adesão não é rápido, não é simples. Não faz o menor sentido em qualquer configuração que o Propag seja aprovado. A gente tem diversas ponderações ainda, que a gente quer ver se melhora o projeto de lei dentro da Câmara, e aí, tendo essa melhora, ele volta para o Senado e você tem um período, uma das alterações extremamente importantes é o prazo. O PLP hoje diz que você tem 120 dias para fazer adesão. Então, assim, como é que você junta 20% da sua dívida para amortizar, faz reconhecimento de dívida ativa, vende ativos, que é o caso de Minas, que é botar ativos para colocar para dentro? Esse tempo não consegue. Então, um dos pontos que se quer ajustar é justamente o prazo para que se faça essa adesão. Então, assim... Mas isso vai ser objeto da nossa reunião. São duas datas. Uma é que a lei complementar tem que ser aprovada até 31 de 12 de 24. É, e outra é o prazo de adesão. O prazo de adesão de quatro meses que pode ser simplificado. Mas essa questão a gente vai aprofundar na nossa reunião. Mas, veja só, no próprio dispositivo orçamentário, pode-se criar um artigo para a gente pensar, dizendo que esta lei orçamentária, no momento que o Estado aderir, ela precisará de um processo revisional. Porque a gente também não pode trabalhar com número fictício. Vamos pensar isso junto aí para a gente transformar isso até no meu relatório com a sua contribuição. Senhores, obrigado. Declaro encerrado a nossa reunião. Obrigado a todos pela presença.